Bom dia a todos, espero que estejam todos bem, com saúde. Hoje temos quórum de cinco diretores, estando, portanto, aptos a deliberar. Declaro aberta a 18ª reunião pública ordinária da diretoria da ANEL de 2020. Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. A presidência comunica que na sexta-feira, dia 29, encerra-se o prazo para as contribuições à consulta pública 32-2020, que tem o objetivo de obter subsídios para homologação do acordo firmado entre Termo Norte e Energia e Aceron, Energiza Rondônia, resultante das ações de mediação da ANEL. E na segunda-feira próxima, dia 1º de junho, também se encerra o prazo de contribuições da consulta pública 34-2020, que busca obter subsídios para o aprimoramento da proposta do terceiro plano de aplicação de recursos PAH do Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica, PROCEL. São os dois comunicados para esta semana. Para finalizar aqui, solicito que a Secretaria-Geral projete o vídeo educativo que vamos apresentar no dia de hoje, referente à segurança com energia elétrica ao consumidor. Ou seja, hoje o vídeo é sobre segurança ao construir e reformar. Lembrando que os cuidados em casa devem ser redobrados, especialmente nesse momento atual da pandemia, e o uso seguro da energia elétrica sempre foi fundamental. E agora, mais do que nunca, devemos evitar sobrecarregar o sistema de saúde. Então, solicito que projete um vídeo. Todos os anos, dezenas de pessoas morrem por choque elétrico em obras e manutenção predial. Isso acontece pelo contato acidental com as linhas de alta tensão, que ficam na parte mais alta dos postes e é por onde passam 13 mil volts ou mais de energia. Bastam 15 centímetros de distância para transmitir uma descarga elétrica que pode provocar queimaduras graves e até morte. Para não correr riscos, siga as normas e procedimentos de segurança para construção definidos pela ABNT. Qualquer material de construção ou equipamento deve ser manuseado com uma distância segura da rede. Jamais monte andames próximo aos cabos de energia. Nunca toque nos fios da rede elétrica ou faça ligações por conta própria. Se você encontrar algum fio pendurado no poste ou no chão, ligue imediatamente para a distribuidora de energia. Ao manusear telhas galvanizadas, calhas e rufos, assegure-se de que não irão tocar nos fios e cabos da rede elétrica. Desligue o disjuntor ou a chave geral para realizar trocas de fios dentro da residência, tomadas e interruptores danificados. Não utilize aparelhos com fios desencapados ou danificados. Cuidado ao cavar um buraco na rua ou na calçada. Consulte a distribuidora de energia sobre a rede elétrica para avaliar os riscos e impedimentos para executar a sua obra em segurança. Aneel, Agência Nacional de Energia Elétrica Sr. Diretor-Geral Mais um convite da nossa série de diálogo com o consumidor, de buscar essa informação mais próxima, mais didática. Dr. André, rapidamente aqui, Sandoval. Bom dia a todos. Eu queria aproveitar aqui o momento de comunicados para compartilhar com os senhores diretores e a senhora diretora e todos os que nos acompanham é mais um ato de empresa do setor elétrico no enfrentamento da crise da pandemia da Covid. Eu gostaria de destacar a ação de doação de 5 milhões de reais ao governo do estado do Paraná para a compra de testes e máscaras destinados ao combate do coronavírus. Essa contribuição, segundo o governador do estado do Paraná, Ratio Júnior, abre aspas, em valor individual, foi a maior contribuição financeira que o estado do Paraná recebeu de uma empresa. Soma-se a essa valorosa e importante ação o lançamento da campanha Fatura Solidária, que estimula o engajamento dos clientes dos serviços de energia elétrica com a doação de 2 a 3 reais de clientes que aderem à fatura digital e débito automático. Serão adquiridos com esse valor de 5 milhões de reais aportado pela Copel para a compra de testes, PSR e pelo menos 1,2 milhão de máscaras triplas, como as utilizadas nos hospitais. Esses materiais serão entregues a partir de junho em parceria com o Instituto de Biologia Molecular do estado do Paraná e a Universidade Federal também do estado do Paraná, aqui contribuindo para a distribuição de testes e máscaras. Ações como essas, elas, na minha avaliação, elas são positivas e nós aqui que atuamos no setor elétrico, quando pudermos divulgar e assim incentivar as empresas que assim o façam. Fiz questão de ligar ontem ainda, quando vi o anúncio dessa doação no jornal, no jornal de grande circulação do país, ao presidente do Conselho de Administração da Copel, como também ao presidente da Copel Distribuição, doutor Maximiliano Andrés, e o presidente doutor Daniel Slaviero. É isso. Vou aproveitar aqui, doutor André e demais diretores, para parabenizar aí o doutor Daniel Slaviero, que tem se mostrado um executivo com sensibilidade e mesmo sendo uma empresa estatal, adota essa medida e medida que nesse momento é muito salutar, não só para o setor elétrico, mas do setor elétrico para a sociedade. Eu acho que é hora do setor elétrico também dar as suas contribuições para o enfrentamento desse inimigo que é um inimigo incomum e que não podemos ver, não podemos tocar, não necessariamente não podemos tocar, mas acabamos que estamos tocando de alguma forma sem ver e eu acho que o importante de tudo isso aí é o setor elétrico poder contribuir com esse enfrentamento e que esse exemplo, assim como foi Belo Monte, assim como está sendo a Copel, assim também como está sendo o Grupo Energias, a CPFL, se estenda aí a toda a cadeia do setor elétrico, que a gente tem muito a contribuir, não somente com essas doações, mas com mais medidas e mais medidas efetivas aí no combate ao vírus. Acho que é hora da gente devolver para a sociedade um pouco do que a sociedade possibilita a todo esse setor que é muito pujante. O importante é que o registro feito e feitos os informes, senhores diretores, então submeto aos senhores a aprovação da ata, da reunião passada, que foi a 17ª reunião por coordinária da diretoria de 2020, com submeto à aprovação. Doutor Júlio? Eu voto pela aprovação da ata. Também aprovo a ata. Doutor Efraim? Diretores, eu também aprovado. Também voto pela aprovação da ata da reunião anterior. Bom, em todos concordando, portanto, declaro aprovada, seu secretário-geral, a ata da 17ª reunião pública ordinária da diretoria da NEL 2020. Solicito que o secretário-geral apresente os pedidos de preferência, os de sustentação oral e a ordem de julgamento e vamos seguir no dia de hoje. Bom dia a todos. Informo que a pauta foi publicada com 39 itens. O bloco com 31 itens. Do item 9 ao item 39. Foram retirados de pauta apenas o item 7. Há pedidos de sustentação oral para os itens 1, 3, 6, 8 e o item 14, que era originário do bloco. Pedidos de preferência para o item 4. Informamos que os processos do bloco tiveram relatório, voto e atos consequentes disponibilizados pela internet desde a quinta-feira passada. Na ordem de deliberação, primeiros processos do bloco, os itens 9 a 39, exceto o item 14 destacado do bloco. Na sequência, os itens 3, 2, 4, 5, 1, 6, 8 e 14. O que tínhamos informado, os diretores. Então, senhores diretores, submeto os itens do bloco a julgamento, considerando que o item 14, conforme foi dito do seu secretário-geral, o item da Cábala. Então, em julgamento, os itens do bloco. Eu voto pela aprovação dos itens remanescentes no bloco. Também aprovo o bloco. Senhores diretores, ontem até o doutor Júlio até explicou, mas eu tenho uma certa dúvida com relação ao item 20 do bloco. Eu vou solicitar a vista do item 20 do bloco, o processo 48.521.47.2020, 2020, autorização para Azulão Geração de Energia e a ENE, integrantes do consórcio Azulão, autogeração implantar e explorar sob o regime de autoprodução de energia elétrica, usina termoelétrica, autogeração azulão, localizada no município de Silves, estado do Amazonas. A gente vai solicitar, eu estou solicitando vista desse processo, os demais itens do bloco, eu aprovo. Mas antes mesmo, doutor André, é que ontem saiu, ontem a gente conversou sobre todos os nossos processos, mas ontem mesmo saiu um questionamento com relação a, no site Infra, sobre justamente esse processo, falando sobre uma disputa judicial e sobre uma disputa que há no Amazonas com relação a essa questão do gás. E naturalmente, hoje, se a gente for considerar uma agência que tem aí um grande respaldo para tratar de monopólio no Brasil, essa agência seria a Agência Nacional de Energia Elétrica, que em sua veia matriz, a gente trata primeiramente de monopólio. E eu já peço aqui uma lembrança que eu havia solicitado para a CFG uma fiscalização numa termoelétrica no Nordeste Brasileiro, onde tinha uma denúncia por parte também da distribuidora de gás e essa termoelétrica, ela estava utilizando essa nova metodologia do mercado do gás, em que pese ainda não ter sido 100% aprovada pelos estados, o que alteraria as condições iniciais dela ter limitado no leilão considerando outro tipo de custo ou considerando custos elementares com relação à distribuição. Eu acho que, e naquele momento, o meu maior respeito é ter monopólios com os contatos constituídos. E, na minha visão, a gente não pode se ancorar dentro do setor elétrico em quebras de contratos ou monopólios em outro ponto de concessão, que seja da NP, que seja da NTT, de qualquer ambiente que seja. Mas se a gente exige respeito aos nossos contratos, a gente também precisa exigir respeito às concessões e aos outros contratos adivindos de qualquer outro poder público. Então, como eu vi isso ontem na Infra, e eu lembrei desse caso lá da... Acho que é... Eu não lembro bem qual que é a térmica do Nordeste, não vou aqui falar, mas eu vou dar uma olhadinha e, com tranquilidade, a gente traz isso na próxima semana para a deliberação do colegiado. Diretor Sandoval. Eu também acompanho... Também, desculpa, eu também voto pela aprovação dos itens remanescentes do bloco. Eu também voto pela aprovação de todo o bloco e proclamo que a NEL decidiu pela aprovação dos itens do bloco da 18ª reunião público-ordinária da diretoria de 2020, considerando o destaque do item 14, que passou a integrar a pauta comum, e considerando o pedido de vista do diretor Efraim para o item 20. Solicito ao secretário-geral que enuncie o primeiro processo da ordem do dia de hoje. de novo. Processo 48.500.002846.0020-21. Assunto. Proposta de abertura de consulta pública com vistas a acolher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da proposta de regulamentação do decreto número 10.350-2020 barra 2020 que dispõe sobre a conta Covid. Diretora relatora Elisa Bastos Silva. Bom dia a todos. Em 30 de janeiro de 2020, a Organização Mundial da Saúde classificou o surto da doença causada pelo novo coronavírus como uma emergência de saúde pública de importância internacional. Em 11 de março de 2020, a situação foi caracterizada como uma pandemia. No Brasil, entre outras ações, foi publicada a Lei 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, dispondo sobre medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública, resguardado o exercício e funcionamento de serviços públicos e atividades essenciais. Em 20 de março de 2020, por meio do Decreto Legislativo nº 6, o Congresso Nacional reconheceu a ocorrência do estado de calamidade pública com efeitos até 31 de dezembro de 2020, notadamente para dispensas do atingimento de metas na gestão fiscal e orçamentária no âmbito federal. A fim de gerir os inevitáveis impactos decorrentes da pandemia no setor elétrico brasileiro, tanto o Ministério de Minas e Energia quanto a ANEL se mobilizaram criando ambientes característicos de gestão de crise para avaliação e tomada de decisão. O MME instituiu o Comitê Setorial de Crise por meio da Portaria 117, de 18 de março de 2020, e a ANEL, por sua vez, constituiu o Gabinete de Monitoramento da Situação Elétrica, GMSE, por meio da Portaria 6.335, de 8 de abril de 2020. Por meio da resolução normativa 8.781, de 24 de março de 2020, a ANEL aprovou um conjunto de medidas extraordinárias para garantir a continuidade do serviço de distribuição de energia elétrica, protegendo consumidores e funcionários das concessionárias em meio ao cenário de pandemia da Covid-19. Dentre outras medidas, ficou vedada por 90 dias a suspensão do fornecimento por inadimplência de unidades consumidoras residenciais urbanas e rurais, além daquelas que prestam serviços e atividades consideradas essenciais, conforme a legislação. Considerando as avaliações iniciais, o GMSE identificou que a perda de liquidez dos fluxos de pagamento do setor elétrico tinha como principais causas o encolhimento do mercado consumidor de energia elétrica, o aumento do nível de inadimplência no pagamento das faturas pelos consumidores e a piora dos indicadores de perdas técnicas e não técnicas. Com base nessa percepção, a ANEL emitiu o ofício número 1 em 8 de abril de 2020, determinando a todas as distribuidoras o encaminhamento diário de dados relativos ao comportamento do mercado faturado, da energia injetada na área de concessão e da inadimplência observada. Desde então, a ANEL passou a realizar o monitoramento diário do comportamento do setor, combinando tais dados com outros gerados pelo ONS e pela CCE. Também passaram a constar desse monitoramento dados já rotineiramente encaminhados à ANEL, como referência ao mercado faturado pelas distribuidoras, perda de energia elétrica, inadimplência e demonstrações financeiras. Em 16 de abril de 2020, no âmbito dos trabalhos do GMSE, foi emitida a nota técnica número 1, com avaliação inicial dos efeitos da crise da pandemia de Covid-19 no setor elétrico brasileiro, e apresentação de medidas regulatórias de curto e médio prazo a serem consideradas para o enfrentamento da crise. Ao longo dos meses de abril e maio de 2020, considerando o grave contexto de crise que tem afetado tanto os consumidores quanto as empresas distribuidoras, o cronograma de reposicionamento tarifário estabelecidos em contratos de concessão e os pleitos de diferimentos apresentados pelas próprias distribuidoras, a ANEL suspendeu temporariamente entre abril e junho de 2020 a aplicação de aumentos tarifários, reconheceu o direito das distribuidoras referente à não arrecadação de receita tarifária adicional no período e autorizou as distribuidoras a realizarem dedução de parte do valor do recolhimento das cotas mensais de CDE a CCE de abril a junho de 2020, determinando que a recomposição financeira ao fundo setorial seja realizada a partir de julho de 2020, devidamente corrigida pela Selic. Tais decisões foram tomadas por ocasião da deliberação dos processos de reposicionamento tarifários de distribuidoras atuantes nos estados de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Ceará, Rio Grande do Norte, Bahia, Sergipe, Pernambuco e Alagoas. Além disso, buscando trazer alívio à queda de receita vivenciada pelas distribuidoras, em 7 de abril de 2020, por meio do despacho 986, a ANEL aprovou a liberação antecipada dos recursos de ESS de cerca de R$ 2 bilhões para o segmento de consumo, sendo cerca de R$ 1,5 bilhão para as distribuidoras e R$ 0,5 bilhão para os consumidores livres. Em atenção à relevância e urgência da situação, em 8 de abril de 2020, foi publicada a medida provisória 950, dispondo sobre medidas temporárias e emergenciais para o enfrentamento dos impactos da pandemia do Covid-19 no setor elétrico. Esse comando tratou das duas questões identificadas como mais urgentes naquele momento pelo MME e Presidência da República. A perda da capacidade de pagamento dos consumidores de baixa renda, beneficiários da tarifa social, e a perda da capacidade financeira das distribuidoras de energia elétrica, com o aumento da inadimplência e redução do consumo de energia. Para a primeira questão, a MP isentou os consumidores beneficiários da tarifa social de energia elétrica do pagamento pelo consumo de até 220 kWh mês, durante três meses. O custeio de tal medida ficou a cargo do Tesouro Nacional por meio de aporte de 900 milhões de reais na CDE. Já para a questão da capacidade financeira das distribuidoras de energia elétrica, a MP autorizou a realização de operações de crédito para captação de recursos financeiros e acrescentou à CDE, por meio da alteração da Lei 10.438 de 2002, o objetivo de prover recursos por meio de encargo tarifário aos consumidores e permitir amortização de operações financeiras vinculadas a medidas de enfrentamento ao impacto do setor elétrico, decorrentes do estado de calamidade pública. A complexidade da operacionalização dessa medida exige regulamentação para detalhar procedimentos e definir responsabilidades. Assim, em 18 de maio de 2020, foi publicado em edição extra do Diário Oficial da União o Decreto Presidencial nº 10.350 para regulamentar os artigos 3º e 4º da MP 950. O referido decreto dispôs sobre a criação da conta COVID destinada a receber recursos para cobrir déficits ou antecipar receitas às concessionárias e permissionárias do Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica. Segundo o MME, a proposta estabelecida na regulamentação visa trazer liquidez ao segmento de distribuição, garantindo o fluxo de pagamento e respeito aos contratos celebrados, com foco na sustentabilidade das distribuidoras e, consequentemente, da cadeia de suprimento de energia elétrica e no equilíbrio do setor como um todo. Conforme artigo 10, foi definido que a ANEL regulará o disposto no decreto. Em 19 de maio de 2020, na sétima sessão de sorteio público ordinário de 2020, fui designada por sorteio relatora do processo que trata da regulamentação do decreto 10.350. Por meio da carta à BRAD, de 25 de maio de 2020, a Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica manifestou necessidade de que a ANEL regulamente com urgência o disposto no artigo 6º do decreto 10.350, que trata de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro de contratos de concessão do Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica. Conforme explicou, espera que essa regulamentação seja feita de forma que as concessionárias de distribuição possam constituir os ativos regulatórios ainda no segundo trimestre, com vistas a permitir o atendimento dos covenants, dos contratos de financiamento e debêntures já existentes. Em 25 de maio de 2020, foi emitida a nota técnica 77, com proposta das áreas técnicas da ANEL de ato normativo para regulamentar o decreto 10.350. É o relatório. Procuradoria? Não, não, com a sustentação. Nós temos pedido de sustentação oral, queria que o pessoal da técnica colocassem os dois vídeos. São dois pedidos, Ricardo? Sim, dois pedidos, um da ABRAD e um dos Conselhos de Consumidores da Copel, senhor Ricardo de Diniz. Perfeito. Senhora Elisa, diretora da ANEL, senhor André Pepton, diretor-geral da ANEL, senhores Sandoval, Efraim, Júlio, diretores da ANEL, senhores superintendentes, assessores, técnicos da Agência Nacional de Energia Elétrica. A Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica, a BRAD, vem, nesse momento, trazer uma contribuição no processo de abertura da regulamentação do decreto 10.350. Decreto esse que busca construir condições para superar os impactos da pandemia do Covid-19 no setor elétrico brasileiro. As distribuidoras têm observado e informado a ANEL uma redução extraordinária do consumo de energia elétrica, bem como um aumento expressivo na inadimplência e das perdas não técnicas causadas pela pandemia do Covid-19. A ANEL, já em diversas oportunidades, fez esse reconhecimento. O decreto 10.350 trouxe importantes evoluções nas soluções para o setor elétrico, porém com ênfase aos segmentos de geração e transmissão, além de recolhimentos de encargos e tributos. De forma a preservar toda a cadeia produtiva do setor elétrico, é fundamental que a ANEL agora estabeleça procedimentos adequados com o segmento de distribuição, para evitar o aumento da degradação da parcela B, única fonte de sustentação do segmento de distribuição. Entre todos os pontos necessários à regulamentação pela ANEL, três se destacam como imprescindíveis. A suficiência de recursos para cobrir todas as perdas e receitas do setor elétrico, a necessária adequabilidade para as exigências de renúncias feitas às distribuidoras para acesso à conta Covid, o adequado tratamento do desequilíbrio econômico das distribuidoras de energia causados pela pandemia. Não se desejam recursos maiores que os necessários, mas é fundamental que sejam suficientes para cobrir a redução de mercado, o aumento da inadimplência, os reajustes diferidos de algumas distribuidoras, os diferimentos de diferenças entre as demandas medidas e contratadas de consumidores do grupo A, e a redução da parcela B das distribuidoras. Para que se possa exigir renúncias das distribuidoras de direitos nas suas gestões financeiras, é imprescindível que se tenha a certeza que existirão os recursos para que elas se mantenham adiplentes e, assim, o descasamento entre a opção de renúncia e a disponibilidade de recursos não pode existir. A área extraordinária dos efeitos da pandemia sobre as concessões já existe, tanto na exposição de motivos da MP950 quanto em parecer da AGU do Ministério de Infraestrutura. O mecanismo de revisão tarifária extraordinária RTE existente nos procedimentos da ANEL é insuficiente para trazer solução à situação atual, que se figura como a queda de receita. Temos agora uma redução extraordinária na parcela B pela queda de mercado, aumento de receitas irrecuperáveis e de perdas não técnicas ocasionadas pela pandemia da Covid-19. É importante ressaltar que, além dos aspectos acima, um RTE traria aumentos tarifários imediatos, o que se mostra inoportuno neste momento. Assim, o que se pretende com o reconhecimento do desequilíbrio é a constituição desse ativo e financiamento que permitirá tratar esse desequilíbrio econômico extraordinário decorrente da pandemia por uma via mais equilibrada. Isso, sem dúvida, permitirá um menor impacto ao segmento de consumo neste momento de crise e que as distribuidoras possam contabilizar em seus balanços os impactos econômicos causados pela pandemia e, assim, proteger seus EBITDAs, trazendo seguranças aos acionistas, ao setor financeiro e a toda a cadeia do setor elétrico. Senhores diretores e técnicos, a certeza de que, nesses termos, a regulamentação é ser efetuada pela ANEL no Decreto 10.350 trará as devidas condições para adesão e operacionalização da conta Covid-19. E, com isso, nós buscaremos assegurar a tranquilidade que é necessária ao setor elétrico como um todo e também aos segmentos de consumo tanto do mercado livre quanto do mercado regulado. Agradeço, mais uma vez, a abertura com que a ANEL tem dado para ouvir, para conversar sobre esses temas que são tão importantes e tenho a certeza que essa contribuição é somada a outros pontos já apontados pelas distribuidoras, já encaminhados também pela BRAD, servirão para que nós possamos construir um futuro mais seguro, um futuro que nos permitirá sair desse momento delicado que é a pandemia da Covid-19. Muito obrigado. bom dia, cumprimentando a diretora Elisa Bastos, nobre relatora do item 3, estendo os meus cumprimentos aos demais diretores da ANEL e a todos que acompanham esta reunião pública via internet. Eu sou Ricardo Vidinich, presidente do Conselho de Consumidores da Copel Distribuição. A competência do nosso Conselho adveio através do artigo 13 da lei 8.631. Olhamos pela qualidade do fornecimento, modicidade tarifária e serviços adequados prestados aos consumidores finais. representamos 4,7 milhões de consumidores, principalmente do estado do Paraná. Agradecemos muito a recepção que a diretora Elisa fez, ouvindo os conselhos de consumidores sobre essas questões da pandemia provocada pela Covid-19. olhando sobre a questão da conta Covid-19 criada pelo decreto, ela visa cobrir os déficits praticamente de todas as parcelas que compõem a tarifa. E cabe à CCE então abrir operações de crédito junto a um sindicato de bancos liderados pelo BNDES. esse déficit advém principalmente da queda de carga, conforme pode ser visto nesse gráfico, a carga de 1.800 gigawatts hora por dia caiu para algo como 1.400, uma queda de 20%. A inadimplência segundo informações do MME saltou de final de março para algo como 4% para 12% nos dias de hoje. Esses valores flutuam, cada dia ele tem valores diferentes. os dois efeitos somados representam valores maiores que o próprio custo da distribuidora porque na composição tarifária a distribuidora fica com 17% e tem que pagar empresas de geração contratadas através de leilões no volume de 30% a transmissoras 6%, os encargos setoriais 13% e os impostos em torno de 34%. Isso que é a composição da tarifa da Coppel estabelecida no reajuste de junho de 2019. Portanto, entendemos que a conta é adequada à criação da conta Covid-19. Contudo, entendemos que os consumidores não podem suportar sozinhos todos os custos e a competência de regulação da ANEL que será submetida à consulta pública deve constar dois itens. Primeiro, os adimplentes devem pagar? Entendemos que os inadimplentes é que devem pagar e suportar a conta. A segunda pergunta, os que não reduziram o consumo devem pagar? Então, evidentemente, os consumidores residenciais que até aumentaram o seu consumo são os que efetivamente têm que ser preservados e esses custos a mais advindos da queda do consumo devem ser efetivamente repartidos pelos demais consumidores que provocaram a queda e pelos outros entes que participam do processo, a própria geração, a própria distribuição e a própria transmissão. muito obrigado pela atenção e desejo um ótimo dia de trabalho a todos. Bom, a gente agradece imensamente ao presidente da Abrad, doutor Madureira e também ao presidente do Conselho de Consumidores da Coppel, doutor Ricardo Vidnich, pelas sustentações orais que promoveram nessa sessão. Procuradoria. Bom dia, senhor diretor-geral, bom dia, senhores diretores, senhora diretora, muito obrigado pelas sustentações orais do Madureira e Vidnich. Tem sido realmente um tempo de trabalho muito intenso. A diretora relatora, inclusive, agendou reunião na hora do almoço, matou dois procuradores de fome, discussões muito intensas, muito, muito relevantes, conduzidas com muita competência pela relatora e pela sua assessoria, inclusive demais integrantes do GMSR. Imagino que algumas dessas questões vão surgir ao longo do debate, eu não vou antecipar nenhuma delas, mas um ponto que me chama atenção, foi levantado aqui pelo Madureira, é sobre o parecer da AGU reconhecendo necessidade de reequilíbrio das concessões. Um primeiro ponto a ser esclarecido é o seguinte, quem fala em nome da AGU é apenas o advogado-geral da União. O parecer mencionado, ele foi emitido por um advogado da União do Ministério da Infraestrutura e aprovado pela consultora jurídica, ou seja, uma análise de apenas dois advogados da União e não foi aprovado pelo advogado-geral da União. E na minha visão e na visão acadêmica prevalente foi um parecer talvez um pouco precipitado porque não é um parecer jurídico que vai dizer se temos necessidade ou não de reequilíbrio, são os dados que vão falar, é a análise completa do cenário. Então, na minha humilde visão, não é o momento de agora estarmos tratando de reequilíbrio econômico-financeiro, isso vai ser tratado ao seu devido tempo. A ANEL não nega que possa haver desequilíbrio, aqui não estamos numa visão negacionista, mas esse não é o momento de ser tratado. Muito obrigado. Obrigada, Luiz Eduardo, agradeço também as sustentações orais realizadas pelo Madureira e pelo Vidinich. Bom, eu vou inovar um pouquinho aqui na reunião de diretoria online e vou compartilhar o meu voto para que os que estiverem nos assistindo consigam acompanhar a leitura. Todos bem? Sim. Certo. Bom, trata-se de proposta de normatização do decreto presidencial 10.350 que dispõe sobre a conta Covid e a respectiva operação financeira para oferecer liquidez às empresas distribuidoras de energia elétrica e, por consequência, garantir sustentabilidade a toda a cadeia do setor. Considerando o que exponho a seguir, encaminho a decisão para instauração de consulta pública com vistas a colher subsídios ao aprimoramento da minuta de resolução normativa na modalidade de intercâmbio documental com duração de cinco dias. O problema regulatório que se pretende solucionar é o risco para a solvência da sustentabilidade que o setor elétrico brasileiro está atualmente submetido em decorrência da crise causada pela pandemia da Covid. Tal problema afeta todos os consumidores de energia elétrica do país, as empresas atuantes no setor e o poder público como um todo. Na verdade, detalhando o mapa de atores afetados, o problema atinge todos os cidadãos brasileiros, pois engloba além dos consumidores aqueles que aguardam por acesso a esse serviço essencial. Diante da magnitude e complexidade do desafio, a intervenção regulatória para a solução do problema requer a adoção de medidas céleres e tempestivas de curto e médio prazos que garantam mitigação dos efeitos da crise sem que as escolhas comprometam o equilíbrio do setor também no médio e longo prazo. A contenção das consequências econômico-financeiras da crise deve ser capaz de permitir a continuidade do suprimento eletroenergético nacional de forma equilibrada, mantendo-se o fluxo de pagamentos e os respeitos aos contratos celebrados, com foco na sustentabilidade das distribuidoras e, consequentemente, da cadeia de suprimento de energia elétrica. assim, a solução do problema naturalmente requer a atuação da ANEL, agência reguladora do setor, mas de forma bem mais ampla, exige o engajamento de todos os atores e grupos afetados, especialmente para garantir a eficiência e eficácia das medidas, além da justa alocação de benefícios e custos das intervenções que se fará. A natureza do trabalho requer, então, expressiva capacidade de coordenação governamental, o que tem sido observado até aqui graças ao comprometimento do Poder Executivo Federal para o avanço das ações necessárias. Como se pode depender dos textos e exposições de motivo, tanto da medida provisória quanto do decreto, a intervenção regulatória escolhida é a estruturação de operação de crédito bancário destinada a prover alívio financeiro às distribuidoras de energia elétrica com implementação por meio da CDE que garantirá a operação. A escolha tem por objetivo oferecer liquidez ao setor e minimizar impactos tarifários para os consumidores de energia. Em outras palavras, a operação de crédito denominada de conta Covid significa tomada de empréstimo por parte das distribuidoras de forma centralizada considerando a constituição de ativos regulatórios que serão dados como garantia a operação permitindo redução do risco do seu custo financeiro. Em termos operacionais e de estruturação a medida é similar à operação de crédito realizada no passado por motivos diversos aos atuais estabelecida por meio do decreto 8.221 de 1º de abril de 2014 que previu a criação da conta CR. Nesse esteio a intervenção regulatória em andamento é instrumentalizada pelo conjunto de ato legal ato regulamentar e ato normativo vencidas as etapas de estabelecimento de arcabouço legal em 8 de abril de 2020 e regulamentar em 18 de maio de 2020 cabe agora a ANEL estabelecer parâmetros normativos para intervenção regulatória. Pelo exposto a proposta de norma deve detalhar a operação de crédito definindo critérios e os procedimentos para a gestão da conta COVID com o objetivo que se chegue nas melhores condições possíveis para os consumidores o governo e as empresas pois tendo a ANEL a missão de proporcionar condições favoráveis para que o mercado de energia se desenvolva com equilíbrio entre os agentes em benefício da sociedade a normatização da matéria deve ser norteada pelo equilíbrio dos interesses do governo na implementação de suas políticas públicas dos consumidores na obtenção de qualidade adequada do serviço e modicidade das tarifas e dos investidores na oportunidade de remuneração adequada de capital no atual contexto de crise causada pela pandemia do COVID-19 no setor elétrico brasileiro a ANEL tem reafirmado seus valores institucionais e destacou especialmente para o momento atual princípios para nortear as ações que tem empreendido são eles atuação baseada em evidências mitigação de riscos jurídicos estabilidade regulatória e segurança jurídica modicidade tarifária autocomposição celeridade esforço conjunto diálogo e transparência nesse sentido destaco a seguir os princípios e exemplos significativos de como estamos nos aplicando a proposta normativa foi elaborada a partir de dados e informações sobre redução de mercado e inadimplência encaminhadas pelas distribuidoras e pelas instituições responsáveis pela operação e gestão contratual do setor elétrico ONS-CCE adicionalmente foram utilizadas as bases de dados da agência em apreço a celeridade com esforço pungente dos servidores da ANEL apresentamos hoje uma semana após a publicação do decreto 10.350 a minuta de normativo requerida considerando o princípio do diálogo essa versão considera os apontamentos recebidos dos representantes do governo das empresas e dos consumidores que eu busquei ouvir em reuniões realizadas ao longo da última semana certamente a proposta não atende aos pleitos de todos pois como é próprio do setor elétrico em alguns aspectos os interesses são antagônicos assim o esforço empreendido foi para que a primeira versão de norma atenda de partida ao máximo dos anseios identificados equilibrando os interesses ainda compartilho a convicção de que a proposta não tem capacidade de acertar com exatidão o valor da operação de crédito apresentada pois não obstante baseada nos nossos melhores esforços a elaboração é afetada pela simetria de informação e pela adoção de modelos para representação da realidade extraordinária e com efeitos ainda em curso espera-se que a adoção do primeiro do princípio da transparência sirva de grande auxílio para aproximação da proposta à realidade tão quanto possível para tanto além da minuta de texto da resolução normativa propõe o compartilhamento para escrutínio da sociedade na consulta pública das premissas adotadas para a solução da proposta e o memorial dos cálculos feitos discriminadamente por cada distribuidora a proposta de norma está materializada em texto dividido em sete capítulos e um anexo conforme descrição resumida a seguir o capítulo 1 trata das disposições preliminares explica o objetivo e motivação da norma e traz um glossário com a definição conceitual dos principais termos utilizados nessa parte esclarecemos que a norma se presta a estabelecer critérios e procedimentos para gestão da conta covid destinada a receber os recursos para cobrir os déficits ou antecipar receitas de agentes de distribuição e regulação da utilização do encargo tarifário da CDE para fins de pagamento e recebimento dos valores destinados a cobrir ou diferir custos decorrentes da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente da pandemia do coronavírus o capítulo 2 estabelece a estrutura de custos da conta covid elencando os itens de custos que poderão ser pagos e a metodologia para definição do valor máximo das operações de crédito a serem contratadas o capítulo 3 trata dos repasses de recursos da conta covid para os agentes de distribuição definindo os limites para os repasses quais itens de custos serão repassados em parcela única e quais serão repassados em parcelas mensais e estabelece ainda responsabilidades operacionais para as distribuidoras para a própria ANEL e para a CCE o capítulo 4 trata da gestão da conta definindo atribuições e responsabilidades da CCE e critérios para a movimentação da conta o capítulo 5 trata do encargo da CDE para fins de pagamento da conta covid denominado CDE covid e estabelece como será feito seu recolhimento pelas distribuidoras por meio de componente nas tarifas dos consumidores considerando o estabelecimento de cotas homologadas pela ANEL o capítulo 6 trata da liquidação das operações de crédito na conta covid definido como recursos recolhidos pelas distribuidoras serão utilizados para o pagamento dos empréstimos o capítulo 6 ao tratar de competências e de disposições finais e transitórias delega atividades para a superintendência de gestão tarifária faz ajustes textos de resoluções normativas existentes e encaminha necessidade e prazos para discussão para discussão de item específico em outra consulta pública o anexo traz um termo de aceitação às disposições do decreto 10.350 que é na prática o documento a ser assinado pelas distribuidoras para formalizar concordância com as condições estabelecidas para a tomada voluntária do empréstimo passo então alguns destaques da proposta de norma da lista de itens de custos a serem cobertos a minuta de resolução normativa elenca em seu artigo terceiro os itens de custos que serão pagos total ou parcialmente por repasses da conta covid nos termos definidos pelo decreto 10.350 são eles efeitos financeiros da sobrecontratação de energia saldo em constituição da conta de compensação de variação de valores de itens da parcela A CVA neutralidade dos encargos setoriais postergação até 30 de junho de 2020 da aplicação dos resultados dos processos tarifários de distribuidoras homologados até a mesma data saldo não amortizado da CVA reconhecida no último processo tarifário saldo não amortizado de diferimentos reconhecidos ou revertidos no último processo tarifário e por fim antecipação do ativo regulatório relativo à parcela B das competências da CCE e da ANEL a CCE foi estabelecida a obrigação de gerir a conta covid e contratar as operações de crédito destinada à cobertura dos itens relacionados conforme o decreto e nos termos detalhados da minuta de resolução normativa a hora apresentada quanto a ANEL da minuta de resolução normativa extrai-se as seguintes listas de atribuições estabelecer o limite total de captação da operação de crédito com base nas necessidades decorrentes do estado de calamidade pública homologar mensalmente os valores de repasse da conta covid às distribuidoras considerando o limite máximo das operações de crédito dispor sobre a antecipação do ativo regulatório relativo à parcela B dispor sobre eventual diferimento e parcelamento de obrigações vencidas e vincendas relativas ao faturamento da demanda contratada para unidades consumidoras do grupo A disciplinar a contratação das operações de crédito pela CCE definir as cotas ordinárias e eventualmente extraordinárias do encargo tarifário regular o registro de recolhimento dos recursos em nome da CDE pelas distribuidoras diretamente para a conta covid e disciplinar o pagamento das cotas pelos consumidores que deixarem o ambiente de contratação regulado A atribuição de estabelecer o limite total de captação para operação de crédito com base nas necessidades decorrentes do estado de calamidade pública é central em todo o desenho regulatório estabelecido até este momento o desafio de quantificar as necessidades em cenário de incertezas é grande mas deve ser enfrentado rapidamente a fim de que as operações de crédito aconteçam quanto antes e evite-se maiores desequilíbrios no setor partindo dos estudos das áreas técnicas da ANEL a proposta que apresento para apreciação considera estimativas de redução de faturamento de arrecadação além dos demais itens expressamente elencados pelo decreto 10.350 quais sejam estimativas de possíveis diferimentos e parcelamentos de obrigação vencidas e vincendas relativas ao faturamento dos consumidores do grupo A montante relativo a postergações até 30 de junho em processos tarifários homologados e o montante relativo aos diferimentos conhecidos ou revertidos e ainda não amortizados a explicação detalhada sobre as premissas utilizadas os modelos aplicados e cálculos realizados está disponível na nota técnica 77 de 2020 apresento a seguir as principais informações e resultados da estimativa de redução de faturamento a estimativa de perda de arrecadação até dezembro de 2020 no segmento de distribuição foi dimensionada a partir dos dados diários de perda de arrecadação enviados pelas distribuidoras desde 18 de março de 2020 do histórico verificado desde janeiro de 2019 e do perfil de curva média Brasil de perda de arrecadação esperada até o fim do ano apresentada pelas próprias distribuidoras o conceito utilizado foi comparar a arrecadação verificada a cada dia com os faturamentos realizados cujo vencimento se daria no mesmo dia a figura 1 abaixo apresenta o nível percentual de perda de arrecadação verificado no primeiro semestre de 2019 aqui utilizado como valor de referência na linha azul a linha amarela representa o nível total acumulado de perda de arrecadação desde o dia 18 de março de 2020 quando os impactos da pandemia se mostraram mais pronunciados as linhas laranja e cinza mostram o crescimento marginal da perda de arrecadação desde 18 de março em dois recortes temporais acumulado desde 18 de março de 2020 que é a linha cinza e a média móvel de sete dias que é a linha laranja em grandes números a perda de arrecadação do setor no primeiro semestre de 2019 foi de 2,4% e alcançou 10,2% no período da pandemia o impacto estimado da pandemia portanto é da ordem de 7,8% do faturamento realizado no período em termos monetários a perda de arrecadação verificada desde 18 de março de 2020 significa ao setor elétrico em custo médio diário de 53 milhões de reais totalizando uma perda acumulada até o dia 17 de maio de 2020 de aproximadamente 3,3 bilhões de reais os dados por distribuidora são apresentados na figura 2 a seguir as barras alaranjadas apresentam o nível de perda de arrecadação as barras alaranjadas apresentam o nível de perda de arrecadação no período da pandemia enquanto as barras azuis representam o nível de perda de arrecadação no período de referência nota-se regra geral forte elevação da perda de arrecadação a metodologia utilizada para estimar os referidos valores entre o início da pandemia e dezembro de 2020 constituiu em projetar a média mensal dos valores apurados pela anunel entre o início da pandemia e 17 de maio de 2020 no perfil da curva média Brasil apresentada pelas próprias distribuidoras distribuidoras dessa forma ao normalizar a curva de recuperação apresentada a partir dos dados apurados pela ANEL estimou-se o perfil de comportamento da queda de arrecadação até dezembro de 2020 com base nas informações das próprias distribuidoras aplicando o custo médio diário da perda de arrecadação de cada distribuidora no perfil de evolução construído obtém-se o limite máximo para captação em razão pela perda de arrecadação causada pela pandemia por distribuidora conforme pode ser visto na figura 3 o valor total é de 8,8 bilhões de reais da estimativa de redução de arrecadação as medidas de isolamento social impostas pela pandemia causaram inesperada alteração no consumo de energia elétrica acarretando de maneira geral na sua redução com consequente impacto na receita das distribuidoras contudo para se apurar a redução de receita não basta apenas conhecer a redução de consumo visto que essas grandezas não possuem relação linear a receita de uma distribuidora depende em grande medida da estrutura do mercado faturado notadamente influenciado pela proporção do subgrupo tarifário isso ocorre porque o mercado não é faturado somente no consumo de energia mas também por demanda contratada e as tarifas são distintas por subgrupos modalidades e postos tarifários destaca-se ainda que existem outros usuários faturados pelas distribuidoras como centrais geradoras e outras distribuidoras além disso a defasagem temporal entre a observação dos efeitos na carga e o seu reflexo no mercado e receita acrescentam complexidade adicional ao projeto de se estimar perda de arrecadação em determinado período considerando a necessidade de previsão do limite da operação de crédito e a dificuldade de apuração de dados realizados foi preciso estabelecer modelo matemático para estimar queda de mercado anual de cada distribuidora e respectiva redução de receita foram elaborados dois cenários de previsão de redução de arrecadação em função da redução de mercado projetada ao longo de 2020 o cenário um considera os dados mais atuais de revisões quadrimestrais da carga elaborados pelo operador nacional do sistema e pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica e a empresa de pesquisa energética e chega no resultado de redução de mercado anual de menos 2,9% o cenário 2 se baseia na estimativa do PIB real do boletim Fox do Banco Central de 15 de maio de 2020 e chega no resultado de redução de mercado anual de menos 5,12% em ambos os cenários foram consideradas informações de energia injetada da CCE e mercado faturado realizado declarados pelas distribuidoras no sistema de acompanhamento de informações de mercado para regulação econômica da ANEL após a aplicação das premissas do cenário 1 e 2 ao modelo matemático adotado obteve-se resultados mostrados na figura 4 e explicados a seguir do cenário 1 resultou a redução de receita total em 3,3 bilhões de reais representando uma redução percentual de 1,9% da receita e uma redução de consumo de 12 gigawatt hora o que representa queda de 2,64% destaca-se também uma previsão de redução de arrecadação da parcela B de 585 milhões no cenário 2 a queda de mercado é mais evidenciada com redução de receita total de 4,86 bilhões de reais representando uma redução percentual de 2,8% e uma redução de consumo de 17 gigawatt hora resultando em uma redução de 3,8% do consumo a redução de arrecadação da parcela B fica estimada em 843 milhões para ambos os cenários a análise parte de uma avaliação global de variação por submercado com posterior aplicação ao mercado de cada distribuidora o que portanto considera as proporções individuais do mercado por subgrupo tarifário pelo exposto para balizar a operação de crédito considerando o cenário de incerteza quanto ao aprofundamento e duração da crise e as tendências negativas das questões macroeconômicas de comportamento de mercado propõe-se a adoção do cenário 2 o que resulta na redução de receita total a ser considerada de 4 bilhões 860 milhões das estimativas de possíveis diferimentos e parcelamentos para unidades consumidoras do grupo A o decreto 10.350 trouxe em seu inciso 4º parágrafo 3º do artigo 1º que os valores pagos pela conta covid deverão considerar eventuais diferimentos e parcelamentos no faturamento da demanda de potência das unidades consumidoras do grupo A alcançando obrigações vencidas e vincendas a regulação dos encaminhamentos ficou a cargo da ANEL para viabilizar a oferta da operação pelas instituições financeiras e garantir condições de que essa operação atenda ao disposto quanto às unidades consumidoras do grupo A deve-se estimar um limite de valor para o diferimento da demanda faturada estimativa de comportamento de mercado é matéria de grande complexidade e incertezas no presente problema restrito a demanda dos consumidores do grupo A associa-se a estas condições a falta de informações referentes as diferenças entre as demandas medidas e faturadas e os consumidores que potencialmente seriam beneficiados numa análise de incertezas e riscos contudo essa parcela associada à operação de crédito é a de menor monta bem inferior aos demais valores considerados no limite da operação assim adotou-se uma proposta conservadora para que não falte crédito para esta rubrica na simulação dos valores a primeira informação considerada foi a diferença que já se observava entre a demanda medida e faturada antes do efeito da pandemia este seria o primeiro degrau de redução em uma mudança de valor faturado para o medido analisando dados disponíveis no cadastro nacional de distribuição recebidos pelo Cias encontramos variações significativas por distribuidoras e segmentos de consumidores numa análise preliminar uma vez que os dados recebidos ainda estão em processo de validação podemos com certa garantia obter uma relação de 10% de diferença entre a demanda medida e a demanda faturada tomando os dados de carga diária disponíveis em base horária na CCE como uma proxy de um possível comportamento de retração da demanda máxima medida para os consumidores do grupo A analisou-se a variação dos valores máximos registrados em um período durante o isolamento social e outro anterior a ele considerando um intervalo de confiança de mais ou menos 2% registra-se em 83% o ponto do valor médio da variação de redução o que daria por proxy uma redução de demanda na ordem de 17% esse valor em certa medida estaria próximo à variação do consumo registrado pela CCE 15% para o ACR e 19% no ACR com a ressalva de que a demanda não tem relação linear com o consumo de energia somando as duas variações encontra-se uma redução média de 27% nas simulações o valor foi aproximado para uma redução de 30% no faturamento da demanda para todo o mercado do grupo A sobre os valores utilizados nos processos tarifários vigentes tarifa e mercado e 3 meses maio a junho a soma resultante de todas as concessionárias é de 861 milhões 530 mil 227 reais 93 centavos cabe por fim ressaltar que a proposição do valor é apenas para limitar a alteração os valores efetivamente repassados as distribuidoras dependerão de declaração das distribuidoras solicitantes os custos advindos da operação de crédito da conta covid para fazer frente ao eventual diferimento parcelamento de obrigações vencidas ou vincendas relativas aos consumidores do grupo A deverão ser ressaltidos pelo consumidor beneficiário na proporção do benefício de cada agente propõe-se ainda que o pagamento do principal e os custos acessórios deverão constar das faturas corrente de pagamento do montante de uso do sistema de distribuição e que as condições do diferimento devem ser pactuadas mediante aditivo ao contrato do uso do sistema de distribuição por fim é reafirmado na minuta que o agente de distribuição responde subsidiariamente pelo pagamento do principal e dos custos acessórios conforme estabelece o inciso do quarto parágrafo terceiro do artigo primeiro do decreto 10.350 das postergações de processos tarifários ao longo dos meses de abril e maio de 2020 considerando o grave contexto de crise que tem afetado tanto os consumidores quanto as empresas distribuidoras o cronograma de reposicionamento tarifário estabelecidos em contratos de concessão e os pleitos de diferimento apresentados pelas próprias distribuidoras a ANEL decidiu suspender a aplicação de aumentos tarifários temporariamente entre abril e junho de 2020 para processos decididos em abril de 2020 e entre maio e julho de 2020 para os processos decididos em maio de 2020 ademais nessas decisões a ANEL reconheceu expressamente o direito das distribuidoras referente a não arrecadação da receita tarifária adicional no período como a diferença de receita proveniente da tarifa ser homologada e a tarifa anterior constitui um ativo regulatório a ser considerado no próximo processo tarifário o decreto 10.350 elegeu a postergação até 30 de junho de 2020 dos resultados dos processos tarifários de distribuidoras de energia elétrica homologados até a mesma data com a possível cobertura pela conta covid assim considerando o resultado dos processos tarifários já postergados e estimativa de valores dos processos tarifários passíveis de serem postergados até 30 de junho de 2020 o montante de recursos necessários é de 531 milhões 421 mil 976 reais e 89 centavos dos diferimentos dos processos tarifários o diferimento de processos tarifários é a pedido da distribuidora a não inclusão nas tarifas de componentes tarifários já constituídos a fim de mitigar eventuais impactos tarifários portanto trata-se de ativo regulatório constituído e mensurado para consideração do processo tarifário subsequente assim como o diferimento tarifário é um ativo regulatório líquido e certo o poder concedente por meio do decreto 10.350 o elegeu como item de custo passível para cobertura pela conta COVID atualmente apenas 3 distribuidoras possuem diferimento nas tarifas as concessionárias atuantes nos estados do Pará e Alagoas concederam diferimentos e estão com as tarifas reduzidas e por fim a concessionária atuante nos estados de Rondônia possui diferimento em fase de amortização para os casos de diferimento que estão com tarifas reduzidas entende-se que deve ser considerado o valor total do diferimento enquanto para o caso de diferimento já em fase de amortização deve-se considerar apenas o montante ainda não amortizado assim o montante de recursos associados a esses diferimentos é de R$ 405.457.948,05 do limite total de captação da operação de crédito o decreto 10.350 em seu inciso terceiro parágrafo terceiro do artigo primeiro definiu que a ANEL deve estabelecer o limite de captação da operação de crédito com base nas necessidades decorrentes do estado de calamidade pública como dito as principais necessidades decorrentes do estado de calamidade pública estão relacionadas a redução de receita em função dos efeitos da pandemia no mercado e na arrecadação das distribuidoras além disso a retração das atividades econômicas causada principalmente pelo isolamento social levou a redução do consumo das unidades consumidoras do grupo A descasando demanda medida da demanda contratada por esses consumidores assim a fim de estabelecer o limite total da operação de crédito para cada concessionária de distribuição foram estimados valores de captação de recursos associados à redução de mercado a redução de arrecadação e aos diferimentos e parcelamentos de obrigações relativas ao faturamento da demanda dos consumidores do grupo A com as metodologias apresentadas o limite de captação de recursos por distribuidora foi definido como o menor valor entre a soma das previsões dos efeitos de redução do mercado de redução de arrecadação e dos diferimentos e parcelamentos relacionados aos consumidores do grupo A e o somatório dos ativos regulatórios da distribuidora relativos a CVA sobre a contratação neutralidade de encargos setoriais e parcela B ao valor resultante dessa comparação foram somados os montantes associados às postergações até 30 de junho dos processos tarifários e de diferimentos reconhecidos ou revertidos no último processo tarifário mas ainda não amortizados o limite total da captação de crédito resulta da soma dos limites definidos para cada distribuidora cabe ressaltar que inicialmente foram definidos os limites de captação de recurso apenas para as concessionárias entretanto durante a fase de consulta pública serão definidos os limites de captação também para as permissionárias ainda em relação as premissas utilizadas no cálculo dos limites de captação de recursos é importante destacar que a fim de reduzir os riscos da operação os valores referentes à antecipação de parcela B foram limitados a parcela de remuneração de capital próprio e de cota de reintegração regulatória dessa forma o limite total de captação de crédito calculado para a operação ficou em 15 bilhões e 400 milhões de reais a tabela 1 elenca os itens da figura 5 que ilustra a forma de cálculo dos limites de captação de recursos destacando em cada parcela a referência dos comandos legais do decreto 10.350 então temos a previsão do efeito de redução de mercado com mais de 4 bilhões de reais 4,8 bilhões de reais a redução de arrecadação conhecida como inadimplência 8,8 bilhões a previsão do diferimento do grupo A de 861 milhões totalizando 14,15 14 bilhões e 500 milhões de reais temos aqui então somados a isso as postergações e os diferimentos totalizando 15 bilhões 432 milhões 776 mil 906 reais e 31 centavos a figura 1 ela apresenta um diagrama para chegar ao cálculo do limite da captação de crédito dos ativos regulatórios os ativos regulatórios apresentam direitos ou obrigações de repasses de recursos econômicos ou financeiros no processo tarifário e portanto figuram como garantias do empréstimo a serem concedidos às distribuidoras de energia no país nos termos dos incisos 1, 2, 3, 5 e 6 do artigo primeiro do decreto da conceituação e detalhamento descritos na nota técnica que subsidia esse processo destaco a seguir a proposta de como cada ativo deve ser considerado a apuração da CVA constituída será realizada mensalmente desde a primeira competência subsequente àquelas consideradas no último processo tarifário até a competência anterior ao mês de contratação da operação de crédito e o saldo apurado será repassado em parcela única pela CCE aos agentes já a apuração da CVA em constituição será realizada mensalmente desde a competência do mês de contratação da operação de crédito até dezembro de 2020 o saldo apurado será repassado mensalmente pela CCE aos agentes a CVA não amortizada será repassada também em parcela única pela CCE aos agentes no valor do saldo não amortizado na competência anterior ao mês de contratação da operação de crédito a componente financeira relativa à sobrecontratação calculada conforme submódulo 4.3 do PRORET será apurada entre as competências de abril e dezembro de 2020 e será repassado mensalmente aos agentes pela CCE o financeiro de neutralidade dos encargos setoriais será apurado entre as competências de abril e dezembro de 2020 e será repassado mensalmente aos agentes pela CCE o ativo regulatório de antecipação de parcela B oferece um recurso adicional para as distribuidoras que não possuírem ativos suficientes nos itens anteriores para completar o limite de captação de recursos estabelecidos isso se assim desejarem nesse caso o recurso utilizado será revertido ao consumidor nos processos tarifários subsequentes limitado ao ano de 2022 por se tratar de uma antecipação de direito e não de custos já encorridos ou em curso como os itens anteriores a proposta indica que o valor a ser recebido pelas concessionárias de distribuição referente a parcela B deve ser descontado pelo período de antecipação do benefício por meio do Oc Real antes de impostos também é proposto que a antecipação de parcela B seja por prudência limitada a soma das parcelas de remuneração de capital próprio e cota de reintegração regulatória de forma a não comprometer a concessão no ano de devolução dos recursos já para as permissionárias de distribuição propõe esse critério semelhante porém limitando-se ao menor valor entre a soma da QRR e o correspondente a parcela B deduzida da subvenção para compensar a baixa densidade de carga por fim quanto aos altivos regulatórios constituídos a partir de postergações e diferimentos tarifários os valores serão repassados em parcela única aos agentes pela CCE a proposta estabelece que é de inteira responsabilidade da distribuidora seja ela concessionária ou permissionária requerer os montantes de recursos que pretende utilizar referente aos ativos regulatórios nos termos da resolução normativa assim de forma operacional cada distribuidora deverá declarar e requerer os montantes de recursos que pretende utilizar observando o limite total de captação da operação de crédito caberá ainda a cada distribuidora declarar o cronograma de desembolsos requeridos dos ativos regulatórios previstos priorizando os ativos regulatórios que pretende utilizar destaca-se que o valor declarado para eventual diferimento e parcelamento de obrigações da demanda de consumidores do grupo A será nos termos propostos vinculante do encargo tarifário a ANEL homologará as cotas anuais de CDE destinadas às amortizações das operações de crédito denominadas CDE COVID proporcionais aos valores repassados às distribuidoras além dos custos administrativos financeiros e tributários relativos à gestão da conta COVID a serem repassados à CCE a partir de 2021 as cotas serão repassadas às tarifas por meio de componentes tarifárias da TUSD e TE a serem aplicadas pelas distribuidoras aos consumidores finais e permanecerão pelo tempo necessário à amortização das operações de crédito destaca-se ainda que a obrigação de recolhimento do encargo setorial CDE COVID será independente do mercado faturado pela distribuidora assegurada a sua neutralidade ademais extraordinariamente diante da eventual insuficiência de recursos para a liquidação das operações de crédito a ANEL homologará encargo complementar proporcionalmente ao mercado de cada distribuidora em conformidade ao que dispõe o artigo 4º da medida provisória 950 a proposta de norma indica que os titulares das unidades consumidoras que migrarem para o ambiente de contratação livre e que tenham comunicado essa opção ao agente de distribuição a partir de 8 de abril de 2020 permanecerão obrigados ao pagamento da totalidade das cotas condicionado de ferimento da migração a pactuação dessa obrigação mediante aditivo ao contrato de uso do sistema de distribuição dos demais aspectos a proposta de norma detalha os principais aspectos contábeis afetos a criação e operacionalização da conta COVID em dois ambientes na CCE gestora responsável pela contratação e pelos repasses do recurso e nas distribuidoras de energia elétrica fica orientado assim como devem ser feitos os registros contábeis de ativos e passivos decorrentes das operações as informações financeiras e contábeis bem como os documentos pertinentes às operações no âmbito de gestão da conta deverão ser divulgados mensalmente pela CCE os recursos movimentados na conta COVID e na CDE COVID serão fiscalizados pela ANEL desde o início da operação até o seu encerramento propõe-se que o contrato das operações de crédito seja previamente submetido pela CCE a aprovação da ANEL desse modo a CCE deverá encaminhar a minuta do contrato com antecedência mínima de cinco dias de sua assinatura para avaliação da ANEL quanto ao atendimento dos termos da regulação ademais além do banco gestor e do agente fiduciário para proceder com as movimentações da conta COVID a CCE deverá contratar a agência de rating essa contratação foi sugerida em tratativas com o BNDES representante dos sindicatos dos bancos para possibilitar a análise de rating a posteriori da operação espera-se a elaboração de relatórios voltados especialmente ao mercado externo o que propicia acesso a outros mercados de capitais e por consequência a taxas mais módicas em benefício dos pagantes da operação no caso os consumidores atendidos no ambiente de contratação regulada sobre a possibilidade de ressarcimento dos custos administrativos e financeiros e encargos tributários incorridos na operação de crédito a ser realizado pelas distribuidoras aos consumidores que dispõem o artigo 7º do decreto 10.350 o poder concedente instituiu que a ANEL deverá avaliar quem e quanto cada um usufruiu ou beneficiou do aumento de liquidez tendo em vista que a capitalização beneficiará consumidores agentes setoriais e o setor elétrico como um todo feito isso a ANEL deverá disciplinar o ressarcimento aos consumidores dos custos por eles incorridos em benefício dos demais o que se dará mediante avaliação de critérios previamente submetidos a consulta pública conforme decreto o ressarcimento devido pelas distribuidoras deve ser concomitante a recomposição do equilíbrio econômico financeiro o que tende a mitigar impactos negativos em seu fluxo de caixa assim com estratégia que visa conjugar equidade e segurança em uma complexa operação financeira somente com avaliação dos pedidos de reequilíbrio a serem feitos pelos agentes de distribuição bem como procedimentos dos processos tarifários ordinários será possível definir com precisão os efeitos líquidos de ausência de cobertura tarifária cuja responsabilidade pelo pagamento deva ser atribuída aos consumidores bem como os recursos que embora emprestados às distribuidoras não devem ter os custos da operação atribuído aos consumidores e assim definir a adequada alocação do termo do termo de aceitação a minuta de termo de aceitação traz obrigações de manifestação expressa das concessionárias e permissionárias de distribuição de concordância às disposições instituídas pelo decreto em especial a vedação do requerimento de suspensão ou redução dos volumes de energia elétrica adquiridos por contratos de compra e venda de energia elétrica em razão da eventual diminuição do consumo verificado até dezembro de 2020 limitação de distribuição de dividendos e dos pagamentos de juros sobre capital próprio em caso de inadimplemento intrasetorial e renúncia ao direito de discutir em âmbito judicial ou arbitral tais condições são admitidos contudo a participação em mecanismos instituídos para compensação a cessão ou a descontratação de montantes de energia elétrica consoante estabelecido nas normas setoriais de regência ou decisões da ANEL no julgamento do caso concreto igualmente a renúncia ao direito de ação não recai sobre o direito da distribuidora de discutir matéria relativa à recomposição do equilíbrio econômico financeiro do contrato de concessão ou permissão do serviço público de distribuição de que trata o artigo 6º do decreto 10.350 em conformidade com o inciso terceiro do artigo 2º do decreto a minuta de norma estabelece que a soma dos pagamentos de dividendos e juros sobre capital próprio seja limitada ao percentual de 25% sobre o lucro líquido ajustado pelas reservas legal e de contingências em caso de inadimplência setorial a proposta avança para recomendar que tal regra se aplique para pagamentos de dividendos e juros sobre capital próprio relativos ao exercício de 2019 pelo tempo que durar o recebimento de parcela dos recursos das operações da conta Covid dessa forma no período de recebimento dos recursos entende-se que não deve existir destinação de recursos acionista respeitar do mínimo acima estabelecido enquanto existir inadimplência com as obrigações setoriais nos termos da resolução normativa 538 de 2013 essa medida vai ao encontro do objetivo da conta de assegurar o fluxo de pagamento das obrigações setoriais no período da crise da pandemia ademais a ANEL permanecerá atuando por meio de monitoramento e da fiscalização da situação econômico-financeira dos agentes e do setor e do adimplemento com as obrigações setoriais desse modo foram introduzidos no termo além das disposições usuais instrumentos dessa natureza todas as condições impostas pelo poder concedente pela natureza das condições gerais trazidas no decreto condicionou-se também a desistência de eventuais iniciativas já efetivadas em âmbito judicial ou extrajudicial com as respectivas providências necessárias ao desfazimento ou encerramento do feito reconhecendo a imprevisibilidade de que decorre a pandemia e que as irreversíveis condições impostas poderiam dificultar sua aceitação por instâncias administrativas próprias da governança corporativa das distribuidoras entende-se que a necessidade de conveniência de estabelecer na resolução normativa tratamento específico para eventual insuficiência de recursos não previstos na operação de crédito da renúncia ao direito de discutir em âmbito judicial ou arbitral considerando que a condição de renúncia ao direito de discutir em âmbito judicial ou arbitral foi preocupação bastante ressaltada nas reuniões realizadas com as distribuidoras além da explicitação do termo de aceitação de que a renúncia não se aplica à recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do contrato manifesto a seguir avaliação por menorizada a princípio da inafastabilidade a jurisdição consagra o direito de ação isto é o direito de acesso à justiça e se caracteriza por ser um direito fundamental devidamente prescrito pelo artigo quinto inciso 35 da constituição federal de 1988 o direito de ação é um direito subjetivo que assegura a possibilidade de provocar a prestação jurisdicional para garantir tutela de direitos ou seja consiste um veículo para a concretização dos direitos materiais conforme já foi devidamente relatado o decreto 10.350 prevê que as concessionárias e permissionárias por meio da conta covid poderão receber recursos para cobrir déficits ou antecipar receitas referente aos itens especificados à luz do artigo segundo do decreto ao solicitar o recebimento dos citados recursos as concessionárias ou permissionárias estarão condicionadas a renúncia expressa ao direito de discussão em âmbito judicial ou arbitral ressalvado disposto no artigo sexto destaco que o artigo sexto reitera a necessidade de recomposição do equilíbrio econômico financeiro dos contratos de concessão e permissão e permissão do serviço de distribuição de energia elétrica será avaliada pela ANEL em processo administrativo mediante solicitação fundamentada do interessado na forma do respectivo contrato de concessão ou permissão da legislação aplicável entendo pois que a conta covid se apresenta como um instrumento para socorrer o urgente aspecto financeiro das concessionárias ou permissionárias em razão da pandemia atinente ao coronavírus em benefício de todo o setor assim a renúncia ao direito de discussão em âmbito judicial arbitral se apresenta como uma cláusula de adesão para que as concessionárias tenham acesso aos recursos disponibilizados pela conta em reunião realizada com as distribuidoras foi ressaltado o receio dessa renúncia em caso de insuficiência dos recursos a serem disponibilizados diante de tal receio vale frisar que a minuta de resolução que coloca apreciação em seu artigo 16 prescreve que a eventual necessidade adicional de recursos para cobrir déficits dos agentes de distribuição não previstas nas operações de crédito por razões excepcionais e justificadas deverá ser informada e requerida anel para providências cabíveis no mais destaco que resta devidamente resguardado o direito para rediscutir restituição do equilíbrio econômico financeiro dos contratos de permissão de concessão e permissão consagrando-se assim o acesso à jurisdição razão pela qual como já destacado a minuta do termo de aceitação que submeto a aprovação da diretoria colegiada para que seja disponibilizada a consulta pública em sua cláusula quarta e subcláusula única é enfática ao resguardar as concessionárias e permissionárias o direito de discutir na esfera administrativa e judicial matéria relativa à recomposição do equilíbrio econômico financeiro do contrato de concessão do reequilíbrio econômico financeiro outro aspecto que tem sido objeto de bastante preocupação exarada pelas distribuidoras está relacionado ao desequilíbrio econômico dos contratos de concessão ou permissão de distribuição decorrente da pandemia como já foi relatado o artigo 6º do decreto é claro ao indicar que a necessidade de recomposição do equilíbrio econômico financeiro dos contratos será avaliada pela ANEL em processo administrativo mediante solicitação fundamentada do interessado na forma do respectivo contrato de concessão ou permissão e da legislação aplicável já reiterei que a conta covid se apresenta como instrumento para se ocorrer o aspecto financeiro das concessionárias em razão da pandemia não obstante entendo que o poder concedente no exercício de seu poder de regulamentação identificou que a crise decorrente da pandemia tem repercussão no equilíbrio do modelo setorial podendo levar desarranjos conjunturais e tornar-se estruturais no âmbito das concessões e permissões de distribuição é o que se pode depender do disposto do artigo 6 do citado decreto que indica que a necessidade de recomposição do equilíbrio econômico financeiro de contratos será avaliada pela ANEL cumpre ressaltar que a revisão tarifária extraordinária é o instrumento regulatório utilizado para reparar eventuais distorções no equilíbrio econômico financeiro dos contratos de concessões e permissões tal instrumento resta pactuado nos próprios contratos e disciplinado pelo submódulo 2.9 dos procedimentos de regulação tarifária e aplica-se caso sejam comprovadas alterações significativas nos custos das distribuidoras que não decorram da ação ou da omissão desta o submódulo 2.9 do PRORET define assim os procedimentos de admissibilidade dos pedidos de RTE bem como elenca os critérios para que seja evidenciado o desequilíbrio econômico financeiro além de prescrever como se dará a correção de tal desequilíbrio as distribuidoras ao longo das reuniões realizadas reiteram que diante das peculiaridades da crise setorial em razão da pandemia há necessidade de uma RTE específica por meio da qual haveria constituição de ativos regulatórios que considerem a queda de mercado a sobrecontratação as receitas recuperáveis e perdas decorrentes da referida pandemia ademais por meio da correspondência apresentada em 25 de maio de 2020 as distribuidoras representadas por sua associação apontam a necessidade de anel reconhecer expressamente o direito à recomposição econômica financeira de que trata o artigo 6 diante do caráter inevitável e exógeno dos efeitos da pandemia a atividade de distribuição algo que se comprova na visão da associação através de análise dos dados já verificados que demonstram redução significativa do mercado e aumento extraordinário da inadimplência compreendo de fato que as peculiaridades do contexto atual ensejam discussão quanto a regulamentação normativa de uma RTA específica motivada em razão estrita da crise setorial decorrente da pandemia do Covid-19 para tanto cabe frisar o princípio da legalidade que rege a administração pública uma vez que à luz do artigo 4º parágrafo 3º da lei 9.427 todo o processo decisório que afetar direito dos agentes econômicos do setor ou dos consumidores será precedido de consulta pública convocada pela ANEL destarte a lei 13.848 de 2019 e a resolução normativa 798 de 2017 prescrevem a obrigatoriedade de realizar análise de impacto regulatório previamente à expedição de ato normativo pela ANEL a AIR e se caracteriza assim por ser um procedimento que auxilia o regulador a melhorar a qualidade de suas decisões é uma ferramenta que consiste em avaliar a necessidade e as consequências de uma possível nova regulação verificando se os benefícios potenciais da medida excedem os custos estimados e se entre todas as alternativas consideradas para alcançar o objetivo da regulação proposta a ação é mais benéfica para a sociedade pelo exposto eu reconheço a necessidade de uma resolução específica para regulamentar o artigo 6º do decreto 10.350 a qual defina critérios e metodologias para avaliação do equilíbrio econômico financeiro dos contratos de concessão e permissão de distribuição em razão da pandemia decorrente do Covid-19 no entanto haja vista a necessidade de avaliações que não puderam ser feitas no curto espaço de tempo desde o advento do decreto 10.350 publicado no último dia 18 de 2020 entendo que é preciso abrir outra frente de trabalho para avaliação dos impactos da pandemia de Covid-19 no equilíbrio econômico e financeiro dos contratos de concessão e permissão de distribuição de energia elétrica a fim de subsidiar a segunda fase de consulta pública a ser oportunamente instaurada apesar da defesa que acabo de fazer quanto a necessidade de abertura de outra frente de trabalho com elaboração de AIR para análise dos impactos da pandemia de Covid-19 no equilíbrio econômico dos contratos de concessão e permissão de distribuição de energia elétrica entendo que tal decisão não pode ser de mesma forma tomada para os impactos financeiros que a crise tem causado no setor elétrico as questões afetas ao contorno financeiro do problema tem sido discutidas em ambiente de gestão de crise desde o estabelecimento do comitê setorial de crise e do gabinete de monitoramento de situação elétrica a avaliação sobre a afetação do fluxo de caixa das distribuidoras e a alternativa para a solução de tal problema regulatório foi intensa e predominou durante a fase preparatória da criação da conta Covid culminando com a publicação do decreto 10.350 todo o amadurecimento alcançado nessa etapa permite que a ANEL siga com maior agilidade para a normatização da solução já o contorno econômico dos impactos da pandemia no setor segmento de distribuição carecem de avaliação mais apurada do que foi possível se alcançar até este momento para os impactos financeiros a tomada de decisão da agência deve ser feita em caráter de urgência sobre risco de falta de liquidez observada no segmento de distribuição em razão da pandemia afetar a sustentabilidade de toda a cadeia do setor elétrico nesse aspecto registro que as distribuidoras conforme o modelo legal e regulatório vigentes são caixa do setor elétrico essas empresas arrecadam por meio de suas faturas de eletricidade os recursos para pagamento da cadeia de energia repassando as parcelas devidas aos demais erros geradores transmissores entes tributários nas esferas municipal estadual e federal a despeito da resolução normativa 798 indicar necessidade de aeer previamente a expedição de ato normativo pela anel como regra em casos de urgência a aeer poderá ser dispensada mediante justificativa e decisão da diretoria é o que dispõe o parágrafo único do artigo 6º sobre a consulta pública a lei 13.848 estabelece que o início se dará após a publicação do respectivo despacho ou aviso de abertura no diário oficial da união e o sítio da agência da internet e terá duração mínima de 45 dias ressalvado caso excepcional de urgência e relevância devidamente motivado pelas razões que expostas entendo que está justificada a dispensa de AIR e a realização de consulta pública em menor período para a proposta de norma que visa normatizar o decreto 10.350 para os aspectos financeiros que o estado de calamidade pública e de emergência da saúde de importância internacional decorrente da pandemia tem causado nas concessões e permissões de energia elétrica antes antes mesmo de ir para o dispositivo eu gostaria de fazer alguns comentários que eu julgo importantes o mundo inteiro ele segue mobilizado em busca de soluções para conter a pandemia são vários os campos de batalha desde dedicação incessante de cientistas pela vacina até intervenções urbanísticas que garantem a possibilidade de circulação segura de pessoas pela rua e espaços de trabalho com o setor elétrico não seria diferente a atuação eficaz do regulador ela é fundamental nesse momento para garantir o equilíbrio entre a modicidade tarifária para os consumidores e a preservação do mercado assim a gente está desde o início dessa crise investindo em busca de soluções que resguardem a saúde do setor elétrico sem comprometer o futuro esse é o papel de uma agência de Estado comprometer-se sem descanso diante de qualquer desafio que seja imposto para trazer o melhor resultado para a coletividade e compromisso é sem sombra de dúvidas a palavra que simboliza a equipe aqui da ANEL eu tive o privilégio nessa última semana de trabalhar com uma equipe altamente dedicada que não poupou esforços para que essa proposta fosse desenvolvida com extrema qualidade no menor tempo possível foram incansáveis os servidores trabalharam 24 horas por dia sete dias da semana eles estavam dedicados ao tema sempre buscando a melhor redação uma metodologia de cálculo mais aderente para o problema para a gente atingir o melhor resultado para o país então eu agradeço a oportunidade de relatar esse processo e contar com essa equipe tão dedicada e eficiente eu mesma não poderia escolher melhores companheiros nessa jornada nessa última semana tamanho ao desafio desse processo eu recordei diversas vezes o primeiro discurso de Churchill na Câmara dos Comuns durante a Segunda Guerra Mundial ele disse assim formei um gabinete de guerra com cinco membros que representam com a oposição trabalhista e os liberais a unidade nacional era necessário que tudo isto se fizesse num só dia dada a extrema urgência e gravidade dos acontecimentos só tenho para oferecer sangue sofrimento lágrimas e suor mas assumo a minha tarefa com entusiasmo e fé tenho a certeza de que nossa causa não pode perecer entre os homens nesse momento sinto-me com direito a reclamar o auxílio de todos e digo unamos as nossas forças e caminhemos juntos é um discurso muito bonito mas continuando a urgência dessa matéria e o contexto da crise que a gente está passando ele me fez recordar que nesses momentos a união e o firme propósito que conduz que conduz a gente a esses melhores resultados eu vou seguir então para o dispositivo de voto ratificando que essa proposta é um trabalho coletivo permeado por um sem número de não sei quantas interações com os agentes a gente fez e com os consumidores e ela representa o melhor esforço que podíamos ter nesse tempo que tivemos na construção do regulamento bom dito isso passo ao dispositivo e diante do exposto que consta o processo 48.500 002846 de 2020 voto por instaurar consulta pública na modalidade de intercâmbio documental com duração de cinco dias no período de 27 de maio a 1º de junho de 2020 com vistas a colher subsídios e informações adicionais com o objetivo de aprimorar a proposta de resolução normativa que normatiza o decreto 10.350 para os aspectos financeiros que o estado de calamidade pública e de emergência de saúde pública de importância internacional decorrente da pandemia da covid-19 tem causado nas concessões e permissões de distribuição de energia elétrica e também determinar a superintendência de gestão tarifária que com colaboração da superintendência de regulação econômica e estudos de mercado e superintendência de fiscalização econômica financeira avalie os impactos da pandemia de covid-19 no equilíbrio econômico e financeiro dos contratos de concessão e permissão de distribuição de energia elétrica a fim de subsidiar a segunda fase de consulta pública a ser oportunamente instaurada é o voto Bom, parabéns para a gente que eu vou voto extremamente aprofundado extenso mas muito aprofundado e antes de abrir a palavra ao debate do colegiado senhores diretores eu quero tecer elogios à equipe da ANEL primeiro me dirigir à diretora relatora desse processo à doutora Elisa doutora Elisa gostaria de saudá-la parabenizá-la pela excelência do trabalho desenvolvido pela profundidade do exame do tema e sobretudo pela celeridade ao final o decreto que ora se propõe o regulamento para audiência pública foi publicado segunda-feira passada mas quando eu falo doutora Elisa em celeridade eu não me atenho apenas à questão do tempo mas é questão também da organização do método com que a diretora imprimiu aí na condição dos trabalhos meus parabéns e parabenizo também toda a equipe da ANEL envolvida tenho certeza que falo em nome aqui de todos os diretores desse colegiado e é uma insatisfação enorme dirigir essa agência diante de uma equipe que atua com excelência como disse a diretora Elisa com seriedade e com dedicação o que presenciamos na instrução desse processo foi um trabalho exemplar liderado pela relatora diretora Elisa e um trabalho exemplar de todo o time da ANEL trabalharam com vontade com dedicação trabalharam sem medir esforços como disse o procurador em sua fala hora do almoço noite adentro final de semana ou seja a preocupação era uma só bem servir ao interesse público então meus parabéns a SGT SFF SRM SRD SGI GMSE todo o time da ANEL trabalharam sem esforços com competência e com muita seriedade um time que leva o seu trabalho muito a sério que examinou devidamente todos os itens desse processo que debateu as controvérsias postas e que não eram poucas não é isso diretor Elisa e o colegiado também atuando firmemente todos os diretores atuaram nesse processo diretor Sandoval diretor Efraim diretor Júlio com toda a nossa equipe debatemos as controvérsias postas que não eram poucas e também esse time propôs soluções para os diversos pontos levantados penso senhores diretores que assim estamos a submeter efetivamente para a contestação pública e agora o debate do colegiado um trabalho de excelência parabéns pela competência parabéns pelo profissionalismo e parabéns pela dedicação tanto da relatora como do colegiado e de todo o time da ANEL chama atenção senhores diretores pois escutamos dizer que o serviço público é lento é burocrático procrastina então meus amigos nesse processo estamos dando um exemplo na casa da regulação de energia elétrica na ANEL se trabalha muitíssimo pelo Brasil por isso mais uma vez deixo os meus parabéns a relatora diretor Elisa pelo brilhantismo do trabalho que liderou e a todo o time da ANEL por ter colaborado com tudo isso parabéns o trabalho que vocês apresentam agora ao colegiado é de grande excelência então em discussão é opa pois não diretor eu estou sendo aval pode ir lá bem obrigado 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 pela pela parte diretora Elisa parabéns pelo voto queria inicialmente em primeiro lugar destacar a qualidade e a profundidade dos documentos que subsidiam a abertura da consulta pública que como já foi dito com intenso envolvimento da relatora sua assessoria e todo o grupo que compõe o GMSE gabinete de monitoramento do setor elétrico especialmente criado no âmbito da crise da COVID em que pese como bem destacado pelo diretor geral o exíguo tempo que tivemos mas que foi superado em grande medida pela dedicação comprometimento espírito público dos técnicos da ANEL envolvidos nos trabalhos desde o início da crise e aqui concordar que todos prestaram grande serviço ao país nos esforços para a sustentabilidade desse importante serviço para a vida dos brasileiros e desenvolvimento do país queria aproveitar esse momento relevante aqui importante da riqueza da consulta pública para debater com a sociedade uma ideia adicional às já trazidas e que a meu juízo tem o potencial de reduzir os aumentos tarifários ao longo do ano de 2020 notadamente nos estados que passaram por processo de privatização e que terão por força das condições do edital de privatização forte elevação da base de remuneração e por consequência de suas tarifas um ponto importante nas discussões aqui e que foi fartamente explorado pela relatora é que todos os documentos que suportam a política pública para fazer frente à crise causada pela pandemia da covid-19 desde a exposição de motivos da MP 950 como também do decreto 10.350 que ora estamos aqui a regular a constituição da conta covid trazem a legítima preocupação com a liquidez do setor elétrico mas também com a modicidade tarifária detalhando melhor em primeiro lugar uma preocupação com a liquidez das distribuidoras e a capacidade de preservar a prestação do serviço público essencial honrando os contratos firmados com geradores transmissores além de recolhimento dos encargos setoriais e por que não dizer manter a estrutura financeira funcionando uma vez que há todo um complexo financeiro que financia todas essas todas essas empresas esses ativos esses serviços e a segunda dimensão diz respeito a postergação dos impactos tarifários evitando agravar ainda mais a atividade econômica e a capacidade de pagamento dos consumidores durante a pandemia e aqui eu não vou citar os termos dos documentos já elencados porque assim a diretora relatora já os fez quanto ao custo da operação a nota técnica do ministério de minas e energia ela é clara que destaca como ponto positivo o baixo custo de capital de uma operação centralizada fundamentada em sólidos ativos regulatórios como já mencionado na leitura do voto da relatora a operação traz segurança na medida que é lastreada nas cotas da CDE e os ativos regulatórios e aqui bem destacados itens de parcela A sobre a contratação CVA neutralidade dos encargos setoriais as portegações dos processos tarifários até junho de 20 os diferimentos dos componentes tarifários e os valores de parcela B é exatamente aqui que eu concentrarei a minha contribuição sobre o último a redação o decreto estabelece abre aspas antecipação do ativo regulatório relativo a parcela B conforme o disposto em regulação da ANEEL é aqui o que nós estamos fazendo por antecipação entende-se observar valores futuros da parcela B conforme regulação da ANEEL estabelece a competência desta agência para discutir um tema observado os demais comandos do decreto a parcela B a ANEEL optou por ser bastante conservadora com o que concordo somente estaríamos permitindo que as distribuidoras antecipassem a remuneração do capital próprio e a cota da reintegração regulatória por serem fluxos livres do acionista não comprometem a capacidade de honrar as demais obrigações das distribuidoras e constitui-se um ativo regulatório extremamente seguro para ser incluído na operação preservando este conceito propõe um pequeno ajuste para atentarmos para um grande problema que se avizinha associado aos expressivos aumentos de tarifas nos estados que destaquei como já mencionado teremos à frente fortes impactos nas tarifas das distribuidoras que foram privatizadas após o processo de designação em função do grande crescimento da base de remuneração dessas empresas uma conta por alto que fiz aqui nos estados do Piauí Alagoas Acre Rondônia Amazonas e Roraima aproximadamente 10 milhões de habitantes prever a possibilidade de uma revisão tarifária extraordinária para reequilibrar os custos de capital tais revisões a serem processadas ao longo do ano de 2020 terão grande impacto para os consumidores dessas áreas de concessão devido ao fato das empresas não terem passado por revisão tarifária desde 2013 e apenas para deixar claro a todos que nos acompanham as revisões tarifárias normalmente são de 5 em 5 anos então nós temos aqui de 2013 até 2020 são 7 anos sem revisão tarifária aos vultosos investimentos feitos nos últimos anos para recuperar os índices de qualidade a reavaliação de sobras de ativos não considerados nos ciclos anteriores e a revaloração dos ativos todos esses critérios definidos no processo de privatização coordenado pelo Ministério de Minas e Energia simulações iniciais nos impactos e tarifários para o ano de 2020 dessas empresas mostram que os impactos projetados para o ano de 2020 ficam entre 17 e 23 por cento sem considerar ainda os efeitos da conta covid que estamos propondo regular mesmo que ocorra a reversão total dos valores emprestados por meio da conta covid no processo tarifário de 20 ainda assim teríamos tarifários impactos tarifários de dois dígitos para a maior parte dessas empresas então senhores diretores percebendo aqui uma sequência de eventos favoráveis para a proposta que aqui trago primeiro a conta covid se preocupa com a liquidez das distribuidoras e os impactos tarifários o decreto permite a antecipação dos valores de parcela b a anel entende seguro incluir na operação dentro da parcela b a remuneração do capital próprio e a cota de reintegração regulatória a parcela b vai ser fortemente elevada nessas revisões tarifárias extraordinárias o item de parcela b que vai crescer nessas revisões é o custo de capital capex e por fim os itens mais representativos do custo de capital são a remuneração do capital próprio e a cota de reintegração regulatória olhando para tais fundamentos por que razão deixaríamos de utilizar a conta covid para postergar impactos tarifários nesses estados antecipando a remuneração do capital próprio e a cota de reintegração regulatória fluxos esses livres do acionista reforço meu entendimento e convicção de que a modicidade tarifária não está associada no caso concreto ao tamanho da operação ou seja aos valores do empréstimo mas sim a modelagem da conta covid que de maneira diversa que foi a conta acr pelos seguintes aspectos primeiro deles devolução para os consumidores de todo o principal remunerado pela taxa selic até o processo tarifário de 2022 já incluído no decreto e na minuta de resolução correta alocação dos custos de capital da operação spread entre consumidores e distribuidoras o que também está previsto no decreto e na minuta de resolução e que será implementado pela ANEL sólidos ativos regulatórios para que trará segurança regulatória resultando em redução do custo da operação assim temos uma grande oportunidade para evitar vultosos impactos tarifários no ano de 2020 em uma situação sui generis quando o custo de capital da operação será certamente inferior à remuneração de capital reconhecida nos processos de revisão tarifária pela primeira vez estamos observando a taxa básica de juros em termos reais próxima de zero pelos cálculos feitos pela SGT por minha solicitação estaríamos falando de aproximadamente 700 milhões incrementais a operação que teria um impacto de reduzir em média 10 pontos percentuais nas revisões tarifárias extraordinárias a serem realizadas nos estados do Acre Rondônia Amazonas Roraima e Piauí com este movimento seria factível preservar componentes financeiros a serem revertidos nos processos tarifários do ano de 2021 evitando assim o forte impacto esperado da retirada dos financeiros negativos alteração na minuta de resolução normativa destaco aqui que não seria necessário qualquer alteração nos ativos regulatórios já entabulados dada a permissão já existente no decreto de antecipar valores de parcela B assim seria uma sutil alteração no inciso segundo do artigo quarto da minuta da resolução normativa que define o limite máximo da operação e aqui a contribuição que consta na resolução normativa ele pararia aqui no item o somatório dos valores previstos dos incisos quarto e quinto do capto do artigo terceiro a proposta da resolução pararia que a minha contribuição continuaria além do crescimento estimado do ativo regulatório relativo a parcela B nos processos de revisão tarifária extraordinária a serem realizados ao longo do ano de 2020 por fim trago aqui apenas uma pequena reflexão a respeito da conta covid e a sua comparação com a conta cr primeiro destacando que o tamanho da operação a ANEL vem empreendendo uma série já empreendeu uma série de medidas para injetar liquidez no sistema além de outras que serão feitas ao longo dos próximos dias além disso com a publicação do decreto ganhou força a utilização da conta covid não apenas para fins de fluxo de caixa como também para alívio tarifário com a inclusão das postergações das tarifas até junho além dos diferimentos de componentes tarifários também foi incluído no limite da operação a postergação de cobrança pela demanda contratada de consumidores do grupo A por fim ao se utilizar a CVA optou-se por escolha regulatória por não reconhecermos neste momento o efeito das sobras de coberturas relativo ao risco hidrológico em valores próximos a 6 bilhões de reais que certamente serão avaliados em momento posterior apesar do crescimento da operação a lógica que empregada inteligente no sentido de que permite um limite máximo compatível com o tamanho dos impactos da pandemia a modicidade da operação portanto será assegurada pela justa repartição dos custos da operação entre consumidores e distribuidores e apenas aqui um último ponto que eu queria colocar com relação aos custos fazendo um paralelo com a conta ACR temos aqui um ambiente onde o CDI é muito mais reduzido do que na época da conta ACR tem um outro ponto que eu queria destacar é que os repasses na conta ACR foram feitos de forma centralizada na conta COVID serão feitas e liquidadas pelas distribuidoras pela CCE nas distribuidoras as cotas da ACR e aqui é um ponto importante que todos observem é que na conta ACR houve uma cota socializada para todos os consumidores na conta COVID ela é específica na proporção de cada valor tomado como empréstimo e acho que essa é a minha última contribuição e aqui apenas sintetizando senhores diretores senhora relatora a proposta aqui resumidamente é que nós incluamos nas discussões durante a audiência pública a consulta pública desculpe a possibilidade de ser discutido que as empresas que passarão por processo de revisão tarifária extraordinária possam considerar a utilização de parte da parcela B para diferimento dos reajustes tarifários esperados bom senhores diretores vou fazer também aqui algumas considerações primeiro pontuar que essa esse trabalho ele foi desenhado por muitas mãos como uma resposta sustentável diante desse desafio da pandemia a conta covid busca endereçar as dificuldades dos consumidores e também das empresas a pandemia da covid diante do contexto excepcional de que a de queda acentuada da atividade econômica reduziu tanto a renda dos consumidores de energia como também a receita das empresas como pontuou a diretora Elisa diante da queda de mercado diante do aumento da inadimplência e diante também do aumento das perdas não técnicas vamos desatar esse nó com solução de mercado acho que vale senhores diretores pontuar que o que o governo fez com a edição da medida provisória 950 e com a edição do decreto é uma solução de mercado para o setor elétrico uma solução que não onera os cofres públicos do governo hoje tão empenhados em compensar a perda de renda e de faturamento de milhões de brasileiros mas estamos tratando de uma solução de mercado para um setor maduro nos termos de regulação e que também respira estabilidade e segurança por isso tão fundamental a participação do BNDES do Ministério da Economia dos bancos atuando nessa estruturação e todos sob a orientação firme clara e estratégica do nosso ministro de Estado de Minas e Energia o ministro Bento Bento Albuquerque faço aqui um elogio ao ministro que durante esse trabalho desde o primeiro dia nos dá todo o apoio para o desenrolar da melhor forma possível da melhor forma para os consumidores da sociedade brasileira do resultado do trabalho o ministro tem se empanhado bastante na condução desse tema e hoje vamos entregar à sociedade uma proposta a ser debatida uma proposta de operação que vai livrar a população brasileira o consumidor de bancar em pleno cenário de pandemia e logo também de pós-pandemia reajuste de conta de luz num patamar elevado a conta covid vai injetar liquidez às empresas do setor mas também vai amortecer para o consumidor o peso dos reajustes severos puxados pelo efeito da crise pelo aumento do dólar que valora Itaipu somente a energia de Itaipu se for o dólar cotado a 5,50 que é o que está a cotação de hoje somente esse item impactaria em mais de 5% a tarifa temos ainda o aumento da política pública da CDE temos ainda a remuneração das novas linhas de transmissão então é uma preocupação que se tem e reafirmar que o nosso compromisso permanente com a transparência com a previsibilidade valores inerentes ao regulador e iniciaremos esse processo então de consulta pública esse foi um trabalho muito bem estruturado Anel Anel no primeiro momento tratou de medidas para garantir a segurança dos trabalhadores e dos consumidores do setor elétrico então editamos aquela resolução a 878 em que vedamos a suspensão no fornecimento por inadimplência por 90 dias intensificamos o uso de meios automáticos de atendimento para o funcionamento do saque permitimos que a distribuidora suspendessem temporariamente o atendimento presencial e também toda essa preocupação do isolamento social que refletiram nessa resolução tomamos medida também para garantir a preservação do suprimento de energia para a gente ter energia para suportar esse isolamento social e compartilho com vocês senhores diretores que para que a energia chegue na casa de cada um nos hospitais que tem grande demanda nesse momento saibam que temos milhares de técnicos que estão em campo milhares de profissionais do setor elétrico brasileiro trabalhando se dedicando para que a energia chegue na residência de cada um chegue nos hospitais que estão sendo tão demandados então aqui fica o meu reconhecimento e a minha gratidão a todos esses profissionais do setor elétrico virada essa página vivemos um segundo momento que foi justamente esse constituiu-se em estruturar medidas para injetar liquidez no setor enfrentar essa queda de caixa então passou pela edição da MP950 passou pela edição do decreto 10.350 e agora aqui nos braços da ANEL vamos então em debate no colegiado a abertura da audiência pública para que a gente possa então concluir essa parte do financeiro nesses três atos MP decreto e resolução da ANEL eu digo aos senhores que o setor elétrico brasileiro encontra-se a maior quantidade de inteligência dentre os diversos segmentos da economia e diante disso é um desafio grande porque temos muitos inputs muitas opiniões qualificadas muitos profissionais com necessidade o que faz com que possamos promover um debate amplamente técnico amplamente qualificado e também muito intenso e também exigindo bastante aqui dos diretores da equipe para que a gente possa avançar isso mostra a evolução de toda a cadeia regulatória então como o diretor Sandoval ressaltou a gente mergulhou nas contas setoriais identificamos conta com liquidez bilionárias liberamos 2 bi da conta surplus um mês depois mais 207 milhões 437 milhões da PA da transmissão e esse trabalho continua sendo feito sentamos com os bancos chamamos os agentes financeiros para contribuir e aí senhores diretores começamos a construir a espinha dorsal da convite conforme muito bem explicou a diretora Elisa em seu voto identificamos os ativos regulatórios depois consistimos esses valores informações da ANEL com as informações das empresas identificamos então o teto da operação quanto ela custa e agora também vamos identificar quem paga essa operação e aqui ressaltar e reafirmar o que a diretora Elisa colocou nessa operação conforme se deprende do artigo 7º do decreto após termos uma perspectiva mais clara dos impactos da crise com toda a transparência que o caso requer será alocado os custos financeiros e bancários o spread da operação verificando os beneficiários pelo empréstimo no momento em que o consumidor é beneficiário ele assume o custo no momento em que a distribuidora é beneficiária ela assume esse custo esse é um diferencial grande em relação ao que foi feito do passado o custo não é alocado totalmente ao consumidor uma preocupação que nos trouxe em sustentação oral o doutor Ricardo Vidnich que coloca que o consumidor sozinho não pode suportar os custos dessa operação essa operação tem esse diferencial justeza na alocação de custos e também o potencial de amortecer as tarifas para o consumidor num momento sensível da economia e num momento também de reaquecimento da economia e a terceira fase de todo esse trabalho que está sendo estruturado é a última fase porém não é a menos importante pelo contrário ela é essencial é justamente o equilíbrio econômico e financeiro das empresas doutor Elisa abordou em seu voto o equilíbrio econômico e financeiro está escrito na lei está escrito no contrato de concessão e a ANEL cumpre lei e cumpre o contrato de concessão mas temos que fazer cada coisa ao seu tempo eu sou barrageiro de essência minha formação não só minha história de vida é dentro de uma usina hidrelétrica como minha formação acadêmica também sou engenheiro civil tenho especialização em geotecnia em barragens e fazendo uma analogia com a barragem a parte mais importante da barragem aquela que gera o recurso é a turbina porém nós temos uma lógica ao se implementar ninguém chega e já implanta barragem turbina tudo ao mesmo tempo não primeiro se identifica o potencial se faz o projeto se obtém o licenciamento ambiental se realiza o desvio do rio se constrói a barragem de terra se constrói a barragem de concreto e aí sim se faz a montagem se coloca a turbina que é o ponto essencial que é o que gera o benefício para todos gera receita e gera energia para atender milhões de pessoas então senhores diretores entendo que as ações devem obedecer uma ordem sequencial e o nosso time tem conhecimento disso e sabe o que está fazendo então assim como na construção de uma usina hidrelétrica ao enfrentar esse desafio nós temos que seguir uma lógica sequencial primeiro tratamos do relacionamento consumidor distribuidora depois tratamos aqui finalizando o tratamento do financeiro e vamos agora como já está a diretriz no voto iniciar o tratamento da parte econômica e sobre a análise do equilíbrio econômico e financeiro eu gostaria de destacar por entender que ser importante é que o segmento de distribuição ele é provido de algumas garantias assim como ocorre em outros segmentos regulados diversos aspectos da atividade do segmento de distribuição de energia elétrica sofrem algum tipo de regulação e isso inclui a fixação de preços máximos operamos no regime de price cap que as empresas reguladas estão autorizadas a faturar isso inclui estabelecimento de metas de qualidade e metas de universalização do serviço e em compensação as concessionárias de serviço público são providas de algumas garantias como a oportunidade de recuperar os seus custos mediante remuneração do capital investido pelo seu custo de oportunidade um instrumento importante que é provida exclusivamente em setores regulados é a revisão tarifária extraordinária que agora entra em baila ela visa reestabelecer o equilíbrio econômico da concessão e esse instrumento não se confunde com a correção dos equilíbrios financeiros das empresas que possam ser causados por ineficiência dos controladores é bom que se distingam uma coisa da outra o contrato de concessão de distribuição possui cláusula que prevê o instituto da revisão tarifária extraordinária os senhores já sabem eu não vou ler aqui o que está escrito no contrato fazendo essa análise também com o intuito de estabelecer a abrangência desse instrumento a procuradoria federal da ANEL exarou em 2004 o parecer 15 que estabeleceu os requisitos para a realização da revisão tarifária extraordinária e assim disse que no que toca especificamente a revisão tarifária extraordinária que é o intuito em que é o instituto que interessa no caso presente ele ocorrerá apenas quando comparecerem ao mesmo ao mesmo tempo os elementos apontados e que elementos são esses que devem comparecer ao mesmo tempo imprevisibilidade do evento ou ainda a imprevisibilidade dos seus feitos sobre o contrato de concessão evento deve ser alheio à vontade de ação do concessionário e desequilíbrio significativo do contrato como consequência do evento então é sobre esses três pilares que nós vamos fazer a análise portanto os princípios regulatórios que motivam a realização da revisão tarifária extraordinária estão intrinsecamente relacionados à preservação das condições do equilíbrio econômico financeiro estabelecido no contrato de concessão e diante desse entendimento é necessariamente observar fatos imprevisíveis e alheio à ação da concessionária além disso é preciso haver uma alteração significativa das condições estabelecidas no contrato que desequilibre a concessão e será com base senhoras e senhores nesse arcabouço legal e contratual que a ANEL já tem claro e que já praticou no passado vou pontuar aqui é que a ANEL vai realizar a intensidade que as condições estabelecidas no contrato de concessão foram alteradas durante o efeito da pandemia da covid e a relatora já dá esse sinal claro em seu voto que determinando que se apure os efeitos da pandemia do covid então dada a característica singular que a pandemia do covid representa a situação vivenciada ela se traduz ainda num desafio maior porque nós não temos ainda a extensa a clareza da profundidade da extensão dessa crise mas é importante pontuar que a ANEL possui experiência na avaliação dos pedidos de RTE e aqui eu vou citar o último que a gente analisou que foi o caso mais recente que foi a RTE da concessionária que atende aqui a nossa cidade estamos em Brasília a SEB em 2018 que o pedido foi analisado com base nos critérios de admissibilidade do submodo 2.9 do PRORET aprovado em 2017 e na ocasião ficou demonstrado que a SEB estava em situação de desequilíbrio em função de despesas extraordinárias derivadas da compra de energia e do resultado financeiro envolvido nas liquidações do mercado de curto prazo um outro exemplo que o mercado todo acompanhou vivenciou opinou ajudou a construir foi o caso da RTE que aconteceu em 2015 eu apontaria aqui como o caso mais relevante que a ANEL tratou que na ocasião diversas empresas solicitaram que a ANEL instaurasse o processo para analisar a existência de desequilíbrio econômico e financeiro em seu contrato de concessão similar ao que podemos vivenciar com a COVID foram 62 concessionárias de distribuição de energia elétrica que apresentaram um pleito de RTE e os aumentos verificados em diversos custos como a exposição involuntária ao mercado de curto prazo em cargo de serviço de sistema tarifa de Itaipu naquela época foi bem relevante e preço do 14º leilão de energia existente do 18º leilão de ajuste e principalmente a cota CDE diante do não aporte de recursos no tesouro do ano de 2015 então nesse contexto a agência analisou esse pedido e as consequências o mercado já bem sabe como a agência atuou na ocasião foi aprovada então a recomposição tarifária então digo aos senhores que é que em todas as avaliações de RTE a ANEL sempre fez análise observando a legislação setorial sempre fez com respeito aos contratos as condições pactuadas em contrato e sempre atuou com transparência transparência e previsibilidade que reforço é característica inerente a atuação da agência característica inerente a atuação do regulador e a pressão dos agentes é enorme nas reuniões que tivemos mas vejo com naturalidade no momento em que vivemos peço aos senhores que confiem no regulador que confiem no time da ANEL que nós vamos fazer sim a apuração do equilíbrio econômico financeiro só que agora tudo ao seu tempo como tive oportunidade de historiar e fazer uma analogia com a construção de uma hidrelétrica vencendo essa parte financeira vamos avançar agora na parte econômica ao princípio finalizo por aqui no momento senhores diretores primeiro é cumprimentar a doutora Elisa pela pela relatoria do processo e não diferente dos demais diretores que me antecederam na fala dizer da alegria de podermos trabalhar em uma agência em que o corpo técnico é dotado de uma capacidade extremamente fenomenal desde a minha chegada na agência a gente sempre em nossas falas nós louvamos e não foram nenhuma nem duas vezes a capacidade técnica dessa casa e novamente ela foi colocada à prova com mais um desafio relacionado à crise provocada pela pandemia e que esse desafio que num primeiro momento parecia ser algo de uma fácil travessia se mostrou de toda sorte uma crise ainda sem previsão de acabar ainda sem conhecer todos os fatos que ela imputará não somente ao setor elétrico mas a toda a sociedade então a gente teve esse enfrentamento por parte da agência e o nosso corpo técnico aí liderado num primeiro momento pelo grupo que nós formamos e do nosso comitê de monitoramento de MSE conseguiu tabular naquele primeiro momento nós encaminhamos uma nota técnica com todas as medidas cabíveis e agora já na fase de julgamento liderado pela doutora Elisa que trouxe aqui esse voto e que trouxe esse encaminhamento e que a gente entende que podemos até não acertar no centro do alvo mas verdadeiramente é o que é melhor e é o que é possível para o momento estabelecermos dentro de alguns parâmetros de celeridade mas verdadeiramente dentro de parâmetros técnicos que norteiam o regulamento do setor elétrico brasileiro e não é demais lembrar que esse mesmo regulamento do setor elétrico brasileiro já foi por várias vezes elogiado e classificado por grandes agências de riscos mundiais como um regulamento robusto e um regulamento extremamente favorável ao ambiente de investimento o que naturalmente nos dá a segurança e a certeza de caminhar com toda tranquilidade nos apontamentos que a doutora Elisa nos traz no voto dela e aqui eu gostaria somente da mesma forma que o doutor André colocou como engenheiro tentar trazer aqui um ponto mais didático no sentido de tentar explicar o que que vem a ser essa operação nós tivemos uma operação muito similar em 2014 todos conhecem que é a questão da conta ACR mas que agora a gente tem uma conta que pela própria situação foi estabelecida pelo nome de conta Covid aqui o que que nós estamos fazendo aqui agora está se analisar todos os componentes financeiros vamos dizer bem assim que iriam entrar já na conta do consumidor pela natureza de reequilíbrio e de equilíbrio das contas das distribuidoras porque há as suas devidas atualizações há investimento há toda uma composição de custos que a agência analisa a cada reajuste e que vão sendo incorporados ao processo tarifário então o que que a agência percebeu que haviam alguns componentes financeiros que iriam entrar lá na frente então a agência trouxe todos esses componentes para que de uma forma muito simples é igual igualmente o o o aposentado que pega a sua aposentadoria e faz um financiamento com ela entregando ela a longo prazo para capitanear ou palastrear o recurso que vai ser disponível para ele agora o setor elétrico agora por meio da agência nacional e por meio do ministério de minhas e energia aqui a qual rendo as minhas homenagens ao doutor Rodrigo Limpio secretário nacional de energia doutora Marisette e ao ministro que souberam conduzir com maestria todo esse processo e que culminou com a com a emissão desse decreto e com a medida provisória 950 a gente está simplesmente pegando algo que já iria entrar na conta e trazendo a ser uma espécie de securitização nós estamos dando para os bancos esses créditos para que os bancos suportem nesse exato momento uma questão financeira mas como chegar nesse valor esse era o maior desafio qual seria o valor necessário a agência conseguiu em pouco tempo obter dados reais do impacto dessa pandemia do impacto dessa crise como que a agência obteve isso com informações diárias com informações de inadimplência com informação de redução de carga mas Efraim por que que o consumidor então está tomando esse empréstimo agora é o mais adequado é o racional que deve ser seguido nesse momento talvez lá na frente nós tenhamos outras soluções mais adequadas mas para o momento o que nós enxergamos como verdadeiramente justo para com o momento e para com o consumidor e para com o setor elétrico é caminhar nessa solução com algumas diferenças é dizer de quem é a conta quem vai pagar essa conta e é o que a doutora Elisa endereça no voto dela que é dizer aquele que vai pagar a conta será quem usufruir do benefício desse dinheiro quem está usufruindo do benefício desse adiantamento é que pagará a conta o setor elétrico eu sempre falei é um setor que resume em si mesmo por isso essa solução de mercado não tem dinheiro do governo não tem dinheiro que aparece do nada essa conta ela tem que fechar na ponta então em grande medida a gente tem agentes setoriais e consumidor para arcar com essa conta a gente tem quem gera quem transmite quem comercializa e quem distribui e tem o próprio consumidor esses são os detentores do setor elétrico e são sobre eles que recaem essas contas agora a agência está enxergando de quem é cada uma da parcela das contas então esse é um ponto muito importante da gente contextualizar agora tem um ponto bem interessante que o doutor Vidinich colocou na sua fala que foi o seguinte agência se o consumidor residencial aumentou a carga e se a inadimplência não tiver residindo em cima dele ele tem que dividir a conta com os demais consumidores comerciais e industriais esse é um questionamento que a gente vai também enfrentar durante a contribuição pública porque por outro lado a gente viu os consumidores industriais os grandes consumidores buscarem e alçarem uma solução para a questão das suas contas cadê o trade-off desse ponto então é um questionamento que a gente vai precisar enfrentar então esse é o ponto que a gente tem que maturar durante a contribuição pública tem um outro ponto trazido pelo presidente da Abrage o doutor Madureira em que o doutor André explorou com toda a exatidão do mundo que é a questão do reequilíbrio econômico e financeiro das distribuidoras e aqui eu trago um ponto essencial e uma fala em meu nome mas eu digo também que é o sentimento da maioria dos diretores já tivemos aqui a fala do doutor Sandoval o voto da doutora Elisa é claro e a fala do doutor André onde ele historiou alguns casos de RT e a responsabilidade que essa agência trata o equilíbrio econômico e financeiro de todas as empresas do setor elétrico não somente de distribuição mas de todas as empresas do setor elétrico onde possui possui regramento próprio para isso o 2.9 do Prored já é bem claro com relação a isso e aqui vai uma uma fala no sentido de dizer o seguinte a agência não se quer dará em relação ao que nós estamos vivenciando do Covid seria muito injusto da agência amanhã tratar os efeitos da Covid num regramento simplesmente a ignorar todos esses efeitos nós já fizemos falas aí em ambientes de reuniões com a distribuidora já fazemos falas em ambientes de alguns webinários a agência vai tratar com a devida sensibilidade a questão dos efeitos da pandemia agora isso não quer dizer neutralidade aos efeitos da pandemia quer dizer dar um tratamento adequado e é por isso que o doutor André historiou tem mecanismos próprios para isso há uma preocupação externada pelo doutor Madureira mas aqui eu volto a colocar o que a gente já citou o nosso regramento ele é um regramento robusto muito bem amparado por todas as agências de risco que é quem define risco bancário é quem define risco do investidor é quem define o risco do mundo financeiro o que já é muito bem explorado o artigo sexto do decreto ele apenas acena para que para que o reequilíbrio econômico financeiro será tratado no ambiente do regulamento e da legislação aplicável que já existe a preocupação de dizer não mas a gente precisa declarar já de imediato que a covid é um fato não nós não sabemos as consequências do todo veja que o decreto e veja que a regulamentação diferente da CR ela individualiza por empresa nós tentamos tentando dar o melhor tratamento com a melhor individualização para que aquele que verdadeiramente usufruir do benefício do empréstimo ele arque com o custo desse empréstimo que conforme bem falado o doutor André colocou existe um spread banco nenhum entrega dinheiro para ninguém a custo zero há um custo associado a esse empréstimo e que nós precisamos colocar esse custo vou usar a expressão no colo daquele que verdadeiramente é o beneficiário então um tratamento de reequilíbrio econômico ele é a posterior após a gente enxergar o cenário de crise nós temos tratamento para sobrecontratação o regramento é próprio nós temos tratamento para toda a questão do reequilíbrio econômico financeiro por meio de RTS o que o decreto nos trouxe foi dizer o seguinte a agência vai tratar não é que a agência vai dizer ou dar uma autodeclaração no aspecto ao ponto da covid seria até uma irresponsabilidade do regulador brasileiro então eu entendo e comungo com a fala do doutor André Pepitoni no sentido do aspecto de que o tratamento do reequilíbrio econômico financeiro já está endereçado no regulamento da agência já está muito bem delineado na legislação e no regulamento próprio por outro lado eu gostaria também de fazer uma fala aos demais diretores no tocante ao que o doutor Sandoval traz como sugestão ao colegiado e aí por uma hermenêutica de interpretar o que que é o enfrentamento da covid porque o que que vem a ser a conta covid ela vem para dar um enfrentamento ao fluxo financeiro a questão do caixa das distribuidoras para poder fazer aquele enfrentamento adequado aos efeitos da pandemia a pergunta é a interpretação a gente tem que ter uma delimitador temporal é o que já aconteceu com a com os impactos da covid ou que ainda pode acontecer e aí o doutor Sandoval traz um elemento interessante que é a questão das distribuidoras privatizadas do grupo eletrobras que por uma questão própria da licitação há um regramento estabelecendo revisões tarifárias extraordinárias para cada uma delas com uma especificidade muito atípica ao nosso regulamento que é a questão da revisão completa da base blindada em que recentemente também no voto de lavra da doutora Elisa nós aprovamos a revisão tarifária extraordinária da CEAL em que há e que os consumidores dessa região estão experimentando aí reajustes um pouco fora do patamar de normalidade porque porque está revisitando toda a base blindada nós estamos aí a reconhecer um ativo regulatório que essas empresas do grupo eletrobras vinham trabalhando sem uma remuneração adequada o que corrobora com o que o doutor André acabou de falar a agência dá o tratamento adequado para as revisões tarifárias para reestabelecer o reequilíbrio das concessões não há que se falar uma concessão operar ativos e não receber por eles então hoje nós estamos aí com o avizinhamento de RTS que vão dar reajustes superiores a 20% aí na reflexão que eu estava fazendo na fala do doutor Sandoval o enfrentamento é só do que aconteceu que a gente já mediu não porque nós estamos projetando nós estamos projetando CVAs amortizadas e amortizar nós estamos projetando diferimento será que não seria adequado pelo menos também no ambiente de consulta pública entendermos como que a sociedade e como que os agentes entendem se é ou se não é uma questão de enfrentamento dentro da conta covid as revisões tarifárias extraordinárias então como a gente está aqui louvando pelo diálogo louvando pelo escrutínio na consulta pública não é uma decisão é apenas a coleta de informações é apenas a participação da sociedade no processo decisório o que legitima o ato do regulador eu entendo e vou corroborar com a fala do doutor Sandoval não poderia ser diferente que antes de vir para a agência eu fui diretor do grupo Eletrobras e atuei em duas dessas empresas que hoje estão na condição de terem as suas revisões tarifárias extraordinárias aprovadas Rondônia e Acre com previsões de reajustes acima de 20% a pergunta é no momento de pandemia é justo é adequado esses estados que já vem sofrendo com a pandemia já vem sofrendo com a prestação de serviço não muito adequada e que no momento de retomada econômica do país a população enfrentar tarifas aumentando na casa de 20% não não creio que seja a lógica adequada não seja justo não entendo que seja justo nesse momento seria uma insensibilidade nossa interpretarmos de forma diferente podemos até chegar ao final da contribuição pública e concluímos que talvez não seja nesse momento e nesse arcabouço mas que precisamos enfrentar precisamos então não fechando a porta para o diálogo eu entendo que a medida de trazer senhores diretores o ponto das revisões tarifárias extraordinárias e vejamos nós estamos aqui a falar de seis empresas em que o governo brasileiro criou uma atipicidade de leilão para privatizar essas distribuidoras e que a sociedade não tem nada a ver com isso e que agora ela enfrentará alguns reajustes fora dos patamares que a gente observa daqui para frente para as demais distribuidoras dos demais estados do nosso país e com uma atenção muito breve se formos comparar as tarifas dessas distribuidoras com o centro-oeste sudeste a gente vai observar que lá eles já experimentam as maiores tarifas do país quando a gente fala em Amazonas Rondônia Acre Roraima então é um ponto que eu gostaria de chamar a atenção de cada um dos diretores e conforme eu falei não quero dizer que talvez na CP seja um ambiente de no fechamento a gente dizer que sim ou que não mas o que eu quero dizer é que vamos botar a sociedade vamos participar a sociedade vamos legitimar essa decisão com a sociedade vamos fazer aquilo que é a nossa primazia dialogar com a sociedade então é um ponto que eu corroboro com o raciocínio do doutor Sandoval e aqui muitos lá atrás falaram o recurso seria 17 18 bilhões de reais a priori a doutora Elisa apresenta próximo de 15.4 mas tem uma fala do doutor Sandoval e do doutor André que é importante uma que a gente já liberou aproximadamente 2 bilhões 1 bilhão e meio vindo da conta surplus que foi para a carga e mais ou menos meio bilhão de reais da parcela de ajuste o que quer dizer que se a agência não tivesse adotado esse mecanismo de raspar o tacho e de enxergar todos os fundos nós poderíamos estar falando aí num price cap na ordem sim de 17 18 bilhões ainda há medidas que a agência está adotando que poderão diminuir ainda mais esse recurso que a doutora Elisa apresenta na ordem de 15.4 nós estamos trabalhando na minha relatoria a gente ainda está analisando as questões da geração está analisando questões da conta pro-infa está analisando flexibilização de RAPS o que poderá ainda no decorrer desse processo ter alterações no na questão relacionada a diminuição do tamanho dessa conta então eu gostaria primeiro de sugerir doutora Elisa dois encaminhamentos com relação ao ponto aos pontos que foram aventados o primeiro é eu 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 tendo a a manter a acompanhar a sugestão do doutor Sandoval no sentido de escrutinar com a sociedade e internalizar a discussão das RTS até porque é há uma questão de interpretação dentro do decreto que nos possibilita esse diálogo com a sociedade e nem de longe aqui é dizer se é ou se não é adequado ter essa essa decisão da agência mas aqui é só no sentido de dizer vamos dialogar com a sociedade vamos colocar para a sociedade discutir porque agora a gente tem a legitimação da sociedade seria a meu ver um equívoco não deixar com que a sociedade discuta esse ponto nós estamos falando com seis entidades da federação seis estados da federação que são afetados por essa decisão e que naturalmente eu acho que é importante a gente possibilitar o diálogo a discussão e a participação de todos esses estados por meio da sua distribuidora por meio dos consumidores por meio da sociedade enfim a gente já experimentou alguns movimentos tarifários aqui na agência em que eu acho que seria salutar nós possibilitarmos esse diálogo o segundo ponto diz respeito ao dispositivo do voto com relação a uma segunda fase que a audiência pública com relação é reequilíbrio econômico financeiro né eu entendo que da fala do doutor andré já foi bem explicitada eu acho que esse regramento ele já existe e uma segunda fase de revisitar regulamento não seria regulamentar o decreto até porque a colocação do decreto é clara ele apenas fala no artigo sexto em que ele endereça dizendo o seguinte que o reequilíbrio econômico financeiro das distribuidoras serão analisados perante a legislação e perante o regulamento da ANEL ou seja regulamento esse já existente né então as balizas e os critérios já estão dentro do regulamento 2.9 do submodo 2.9 do PRORET portanto eu entendo como sugestão aí de encaminhamento de voto uma que a gente essa a regulamentação é para a questão da conta covid nós bloquearíamos a regulamentação para a conta covid e para tudo que o decreto assim determina e o segundo momento será tratado assim que cada uma das empresas entrarem com o devido pedido de RTE que já tem regramento próprio sempre sempre lembrando que é uma palavra que eu falo porque eu já escutei todos os diretores falarem a agência terá a sensibilidade para análise de cada uma dessas revisões tarifárias extraordinárias no ponto de impacto da covid eu não tenho dúvida disso seria seria é muito é desarrasado nós amanhã no enfrentamento desse tema querer ignorar os efeitos que essa pandemia está nos trazendo que é única e que nós estamos vendo dia a dia os efeitos em cada uma das distribuidoras Efraim vamos tratar os efeitos econômicos claro que vamos não tem nem como eu já fui distribuidor eu já tive na cadeira de distribuidor eu sei o tamanho desse problema eu entendo o que que é uma distribuidora arrecadar 100% enquanto que apenas 18% é dela ela é o arrecadador de toda a cadeia e desses 18% veja bem se ela tem uma inadimplência de 10% dos 100% acabou a receita dela acabou simplesmente acabou e se a empresa não tiver uma estrutura financeira muito saudável a gente está condenando essas distribuidoras a falência e aí lembrem o problema da distribuidora não é só dela o problema é nosso porque quando der problema na distribuidora recai aqui no colo do regulador assim como nós já vimos com o grupo rede e com outras experiências que nós já tivemos aí no decorrer dos anos no setor elétrico então eu só iria dar esses dois encaminhamentos senhores diretores com relação a minha posição em relação ao voto da doutora Elisa uma da gente acatar o posicionamento feito pelo doutor Sandoval em relação a RTE fui relator de um dos processos tarifários de Rondônia sou relator por recurso de reconsideração da revisão do Acre e entendo como salutar não dizermos que já é mas pelo menos discutirmos com a sociedade esse ponto e o segundo ponto que eu acredito que seja uma questão de formalidade é a questão de dizer que a regulamentação agora trata-se da conta Covid e que possíveis reequilíbrios econômico e financeiro já um endereçamento adequado como o próprio decreto já diz então o decreto não exige regulamentação para esse caso o diretor Efraim caiu ou fui eu que estou com o problema foi o diretor Efraim o diretor Efraim que travou o diretor Efraim já concluía a sua fala quando travou sua imagem é realmente ele caiu aqui eu não consigo vê-lo na na lista aqui de pronto voltei voltei voltou Efraim até que ponto vocês pegaram a fala senhores diretores não cortou os últimos 30 segundos então eu vou aqui finalizar com os dois encaminhamentos um em manter a questão da RTE a questão de diálogo da RTE e o segundo por uma questão meramente formal e por entender que o decreto não exige regulamentação do ponto econômico financeiro e por entender que a fala do doutor André já espanou de forma muito positiva e muito esclarecedora e que dizer que a agência vai ter sensibilidade com todos os encaminhamentos desse reequilíbrio por mera formalidade a questão da audiência pública ela tem que esse processo ele está encapsulado na questão de dar endereçamento aquilo que tem regulamentação exigida pelo decreto então eu só enquadraria a questão da retirada do dispositivo do voto no sentido de manter a regulamentação da conta Covid Perfeito doutor Efraim só para me fazer duas opiniões aqui primeiro dizer que de fato a diretoria ela está uníssona e sensibilizada com a questão da RTE como pontuei tudo tem sua fase ao seu tempo estamos finalizando agora a tratativa financeira e o próprio artigo 6º do decreto traz esse endereçamento da tratativa econômica de fato nós temos o submódulo 2.9 do ProRet que traz o contexto do regulamento para RTE entretanto a gente quando foi elaborado o item 2.9 não se imaginava uma crise dessas proporções por isso eu estou entendendo que o encaminhamento do item 2 do dispositivo de voto da relatora não é uma diretriz na linha de se reestabelecer as regras pelo contrário é um final claro que converge tudo o que foi dito aqui que a agência vai avaliar os efeitos da pandemia e precisamos começar a avaliar fechada a questão financeira precisamos começar a avaliar a questão econômica então com as áreas SGT SRM SFF já buscando dados com as empresas para que se faça essa avaliação aqui não é um encaminhamento na linha de se mudar as regras entendo que esse trabalho vai ser amplo vai ser um trabalho com transparência certamente vai passar por tomada de subsídios considerando que o submódulo 2.9 do ProRet quando concebido não se imaginava uma crise dessa proporção então se for necessário vai ter que passar por uma tomada de subsídios mas é um sinal contundente que comunga o que está sendo debatido aqui no colegiado pelos diretores que seja todos temos a sensibilidade que devemos iniciar a avaliação do equilíbrio econômico e financeiro dos contratos de concessão e eu ainda não tive oportunidade de opinar sobre o encaminhamento do diretor Sandoval aqui eu gostaria de fazer algumas reflexões então o pleito é por ampliar a possibilidade de captação da conta Covid que está aí com teto de 15.4 bi mediante a antecipação do ativo regulatório da parcela B para mitigar e diluir os efeitos do processo tarifário da RTE se bem entendia isso e entendo como muito meritória a proposta a gente não questiona a justiça e a conveniência de postergar aumentos tarifários durante ou logo após essa pandemia traz essa sensibilidade e a própria exposição de motivos da medida provisória ela é explícita nesse sentido de que a ANEL em algumas oportunidades levou essa preocupação ao poder concedente que formula a política pública ou seja no debate da formulação da política pública que veio pelo decreto foi tratada essa questão a ANEL levou formalmente essa questão tem até um ofício do da lava do diretor Sandoval levando essa questão para o formulador da política pública aí aqui vem aqui algumas ponderações que gostaria de fazer é que o decreto 10.350 ao tratar especificamente da postergação dos processos tarifários ou seja a política pública ela limitou essa postergação até 30 de junho nos processos homologados até a mesma data e qualquer critério de interpretação é utilizado que leve a conclusão ou amplie esse escopo que está definido no inciso 4º do artigo 1º a gente precisa avaliar e ter fundamento para que possa ser admitido e até para a política pública ela é bem precisa quando estabelecida no artigo 1º os processos tarifários que já foram postergados pelo ANEL mediante CDE o decreto deixou claro a inclusão desses valores na mesma rubrica de reembolso da CDE o que está no inciso 4º é postergação até 30 de junho dos resultados dos processos tarifários e mesmo quando o decreto tratou do diferimento de valores que aí é o ponto que está sendo proposto o decreto o fez mas o fez para reconhecidos então está lá no artigo 1º inciso 5º que é saldo da CVA reconhecido e diferido então se eventualmente o que está sendo proposto a gente propõe aqui pelo que estou entendendo é reconhecer mera expectativa de direito futuro por novos ativos de parcela B isso aí tende a ampliar o limite atual da captação de recursos e a preocupação é que gostaria de colocar em debate é que isso pode extrapolar o que foi definido na política pública que está no decreto que ele foi preciso como tratar esses diferimentos então assim só pontuar que a gente precisa ter maiores reflexões nesse ponto é por isso doutor André é por isso doutor André que que o ponto aqui não é uma decisão de entrar ou não entrar é bem colocado na sua fala há uma necessidade uma reflexão até sobre o ponto de vista de interpretação isso e uma questão jurídica atrelado o que que significa a interpretação da parcela B se nós entendermos que isso é alguma componente a ser constituída em parcela B a gente vai ter algum significado de interpretação jurídica para o caso por outro lado se a gente só enxergar como postergação e de ferimento para o cenário 1, 2 e 3 a gente não está dando a interpretação pelo lado da parcela B aí sim eu compreenderia que estaria extremamente fora então o que a gente está nesse momento é justamente buscando toda essa dúvida que o senhor acaba de endereçar é é colocar para a sociedade discutir para que a sociedade possa ou para o sim ou para o não legitimar legitimar uma interpretação que está na mesa e que verdadeiramente nós não podemos já de saída expurgá-la então o sentimento aqui é um sentimento de diálogo é um sentimento de que há sim uma possibilidade de interpretação jurídica para o decreto a meu ver numa análise muito perfutória numa análise já muito apertada do que está no decreto sem análise de parecer jurídico sem nada até conversei com o procurador o procurador no primeiro momento já também diz eu tenho dificuldade de enxergar isso mas a gente no decorrer do processo a gente vai ter muito subsídio por parte de quem está vivenciando essa situação da sociedade das associações e aí ao final que aí a doutora Elisa deverá endereçar isso para um parecer jurídico eu não tenho dúvida a gente poderá ter aí substrato para tomar uma decisão com maior conforto e quando chega lá na frente que a gente ter a gente vier a aplicar esses reajustes a gente está aí convicto da certeza que isso não era possível de ter entrado na conta Covid ou se no final chegarmos à conclusão que é possível enfim vamos lá é possível solução está dada a um problema que a gente já vem visitando ele aí desde o ano passado diretor só fazer algumas só doutor Júlio bem rapidamente aqui só para não perder aí o ponto da fala do diretor geral e também a fala do diretor Efraim primeiro concordando integralmente com a fala do doutor André que o decreto ele não trouxe explicitamente essa possibilidade mas eu queria deixar claro que o que nós estamos propondo não se trata de pós-terregação as pós-terregações foram trazidas explicitamente no decreto não se trata também de diferimento porque também no decreto está previsto quais os casos de diferimento e o que o decreto traz é a possibilidade de antecipação da parcela B isso é trazido de forma explícita no decreto e a questão da antecipação da parcela B o próprio ministério na exposição de motivo e no decreto ele remete para regulação da ANEL então não se trata de pós-terregação não se trata de diferimento mas se trata de antecipação e a antecipação está prevista no decreto e remete para a competência exclusiva da agência que é a nossa competência e aí um outro ponto também concordando é que quando a gente fala que é importante refletir um pouco mais sobre o tema exatamente para que nesse momento aqui onde nós temos um exíguo tempo para decidir é colocar isso para discussão na consulta pública onde nós teremos tempo suficiente para avaliar a questão da 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 pertinência jurídica se assim for o caso da questão da próprias eventuais avaliações dos órgãos de controle que estão acompanhando e participarão dessas discussões da sociedade que será afetada pelas decisões que aqui tomaremos então o que o que eu coloco é que a discussão na minha convenção ela está plenamente abarcada dentro dos critérios que nós estamos colocando uma vez que não se trata de postergação e nem de ferimento e sim antecipação de parcela B e a antecipação de parcela B há critérios que o poder concedente colocou limitando a remuneração do capital e a cota de reintegração regulatória ou seja dentro desse espectro a regulação da ANEL tem autonomia para para atuar então acho que esse é o ponto que eu queria destacar com relação a fala do doutor André e com relação ao item 2 também do dispositivo eu entendo que a questão econômica ela nunca foi desprezada de nossa parte mas o contrato de concessão e a lei elas são congruentes em afirmar que as empresas tem de pedir esses pleitos tem que fazer formular esses pleitos na ANEL com relação ao artigo 6 do decreto não há também um comando do poder concedente para que a ANEL regule a matéria e aí os diretores vão lembrar das falas que tivemos com o ministério e com as empresas que a questão de fazer uma remissão no decreto não necessitaria não significaria necessariamente que a ANEL a cataria de ofício esse ato que está sendo proposto e assim é um primeiro uma reflexão acredito que isso deva ser discutido em um processo em apartado se assim entendemos no segundo momento não atrelado a esse item especificamente a esse ponto específico do decreto então doutor Júlio desculpe aí mas sem problema antes que eu esqueça porque foram muitas coisas discutidas muito obrigado agora vocês imaginam a minha situação mas eu lembro então primeiramente parabenizar parabenizar a diretora Elisa pela coordenação do trabalho que envolveu várias superintendências SGT SFF SRM SRD além de um trabalho grande que a SGI fez ao longo desses dois últimos meses para municiar o GMSE de informações então parabeniza a diretora Elisa todas essas áreas o GMSE em si e os demais assessores da diretoria que participaram de discussões de outurnas todos os dias todo dia foi segunda-feira nos últimos meses sobre esse assunto sobre os pontos em discussão basicamente dois então primeiro a discussão do segundo item no dispositivo da diretora Elisa a impressão que eu fiquei é que estão aqui endereçados múltiplos pontos o primeiro deles já foi bastante discutido que é aquela discussão de vamos avaliar o econômico ou não mas isso no meu entender está atrelado também ao que está disposto no artigo sétimo do decreto que trata daquela alocação dos custos dos custos do spread dos custos financeiros associado ao próprio empréstimo então a gente tem uma discussão de fundo que é a de em havendo a solicitação da distribuidora haveria a RTE em havendo a RTE se alocaria o custo que inicialmente é todo alocado ao consumidor então uma questão para ponderarmos é e se a distribuidora não solicita a RTE então por hipótese quem não solicitar a RTE o custo já está automaticamente mantido com o consumidor essa é uma questão que eu acho que a gente devia avaliar e de outro modo eu não vejo nenhum problema de a ANEL fazer a avaliação que leve em consideração os dados que certamente serão muitos e não será num período curto então no meu entender para se avaliar a questão econômica nós levaríamos a ordem de grandeza é meses e uma quantidade de informação considerável só para um dos itens que é o de sobrecontratação aquela sobrecontratação que se avalia a quantidade de carga e contratos ao fim do ano civil então só para este item deveríamos aguardar o fim do ano civil então a gente está tratando aqui de um ponto que é sem dúvida nenhuma da ordem de grandeza de meses e com uma quantidade de informação que também não é pequena então o ponto para ponderarmos além de todos que já foram discutidos sobre esse item é se não houver pedido de RTE então esse custo de tudo que estamos dizendo que vamos alocar não só para o consumidor ele automaticamente vai ficar só com o consumidor ou isso deve ser avaliado no meu entender isso deveria ser avaliado e nesse ponto eu concordo com a proposta da diretora Elisa em que pese não estar explícito nesse dispositivo mas no sentido lato de reequilíbrio eu entendo que isso tem que ser avaliado tem que ser normatizado de alguma maneira o segundo ponto sobre a proposta do diretor Sandoval aí os diretores das nossas discussões ao longo desse tempo já conhecem a minha posição sobre esse assunto dependesse de mim esse empréstimo teria uma outra ordem de grandeza associada a diferimento de outros processos tarifários então de um lado supondo ser possível a interpretação de que pela antecipação da parcela B se poderia fazer algo no sentido de alterar o impacto para o consumidor de um processo tarifário no meu entender nós deveríamos fazer isso para todas as distribuidoras que ainda não tiveram processo tarifário em que pese se poder modular de alguma forma para reduzir o impacto então o diretor Sandoval citou bem que nos casos que ele levantou os impactos são da ordem de dois dígitos mas há outros processos tarifários com previsão de impacto também de dois dígitos então no meu entender a gente não deveria restringir apenas a um pequeno grupo de distribuidoras então se fosse possível que deveríamos fazer isso para todas eu entendo também que como há um limite de dinheiro a gente tem por até restrição do que já calculamos um limite de dinheiro então o dinheiro associado a isso poderia ser distribuído e impactar o maior número possível de consumidores e não impactar muito um menor número de consumidores então de outro modo em lugar de se fazer um impacto grande para poucas distribuidoras eu preferiria que se tivesse um impacto ainda que menor mas para um grupo maior de distribuidoras mas de novo ressalto que isso tudo partindo do pressuposto que está superada a questão de se pode ou não utilizar esse dinheiro para isso tá então eu acho que tratei aí dos dois pontos de maior discussão de todo modo parabenizo de novo num canto de parabenizar porque é merecido o trabalho tanto da diretora Elisa quanto de todos os servidores que participaram dessa discussão nos últimos meses bom obrigada Júlio obrigada aos demais diretores pelas considerações realmente depois de uma discussão tão grande assim tão ampla relembrar de todos os pontos é uma tarefa difícil por isso que a gente acaba por usar algumas notinhas aqui os blocos de nota acabam diretora isso aí então acho que em relação vou falar primeiro do econômico e depois a gente explora um pouco melhor a questão da discussão em relação às RTS bom o artigo décimo do decreto ele dispõe a regulamentação de todos os dispositivos constantes daquele decreto e o artigo sexto ele não especifica que a RTE ela se dará à luz da resolução vigente da norma vigente então isso aí eu acredito que a gente tem espaço sim para tratar porque aqui a minha proposta é encaminhar o estudo disso para uma futura abertura de consulta pública uma segunda fase de abertura de consulta pública para a gente discutir exatamente os critérios e é claro que as RTS só ocorrerão quando da solicitação avaliação pela ANEL e quando e quando é dito que a regulamentação vigente ela já traz os critérios eu eu tendo a discordar né que o texto do PRORET ele fala de desequilíbrio da parcela A e da parcela B mas ele não fala hora nenhuma de redução de receita né então quando a gente fala olha o texto do PRORET diz o seguinte para a ferição do desequilíbrio da parcela A serão admitidos apenas os custos de parcela A que são objetos de reconhecimento nos processos tarifários ordinários para a ferição do gasto extraordinário da parcela B não fala nem desequilíbrio da parcela B fala de gasto extraordinário serão admitidos apenas gastos associados ao fato gerador ocorrido posteriormente a realização da última revisão tarifária ordinária da concessionária então o que a gente está falando aqui é que o texto do PRORET no item 2.9 ele não fala de perda de receita então isso é uma grande preocupação que a gente precisa começar a endereçar os critérios antes que os pedidos de RTE comecem a chegar para que a gente tenha isso tudo uniformizado então nesse sentido eu pretendo manter o dispositivo número 2 do item 2 do dispositivo porque eu entendo que o PRORET do jeito que está ele não está adequado ao problema em que nós estamos vivenciando que precisa existir um aprimoramento nesse sentido uma identificação do que essa perda de arrecadação para fins de RTE e quando as distribuidoras ou a distribuidora entrar com o pedido de RTE eles serão avaliados à luz do PRORET e dessa avaliação de critérios que porventura a gente venha a adotar e nesse sentido a abertura de consulta pública está bem consoante com as palavras do diretor Efraim em relação às RTEs que é colocar para o diálogo os critérios nesse caso os critérios para avaliação do econômico então nesse sentido eu entendo que existe sim mérito que existe sim respaldo para a regulamentação do decreto a conjunção do artigo 6 não especificar qual é a legislação a regulação que se deve utilizar se é vigente ou não e o artigo 10 que dispõe da regulamentação de todos os dispositivos eu entendo que esse é o fórum adequado para discussão aqui o que eu fiz foi mudar o tempo da discussão como eu coloquei no voto a discussão mais urgente nesse momento é a do financeiro é a da operação e ela já vinha sendo construída ao longo das discussões desde de quando se aventou a possibilidade da medida provisória 950 então ela já está madura e tem um tempo de urgência diferente do econômico que pode entrar num rito ordinário por assim dizer de avaliação não menos urgente mas possui tempos diferentes a gente consegue avaliar com análise de impacto regulatório com tomada de subsídio entender quais são esses critérios então é importante que a gente comece a estudar porque essa crise ela nunca foi prevista né então nesse sentido eu entendo sim que devemos endereçar a avaliação desses aspectos em relação ao 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 dispositivo proposto no item 2 em relação a RTE de fato esse é um assunto que que o diretor Sandoval trouxe a gente não eu não me aprofundei nesse aspecto tenho algumas dúvidas em relação a gente tem toda a sensibilidade em relação aos impactos tarifários nessas concessões acho que é algo que a gente não pode perder de vista e é até importante avaliar possibilidades para que a gente o mitigue é nosso dever de ofício fazer eu tenho dúvidas em relação a possibilidade de fazer isso na conta Covid né visto que a conta Covid ela foi feita para tratar os impactos advindos da pandemia e aí identificar qual a se existe essa relação de fato então eu não sei talvez alguém o procurador poderia se manifestar para tentar clarificar melhor esse aspecto da possibilidade de a gente realizar essa proposta aqui no âmbito dessa consulta pública claro doutora Elisa eu estava só aguardando a oportunidade eu tento sempre não me meter no elevado debate dos diretores e ainda mais aqui pela tecnologia você fala e o outro demora a ouvir e cria um certo tumulto eu acho que a senhora está feliz que esse assunto mais uma vez entra pela hora do almoço parece ser a característica desse assunto bem esse assunto que a doutora Elisa acabou de levantar foi trazido anteriormente nós tivemos a oportunidade de discuti-lo no almoço que não houve da sexta-feira sobre ele e a doutora Elisa estava muito tendente a pedir um parecer e o que nós falamos foi o seguinte que a procuradoria tem absoluta tranquilidade quanto ao tema com a posição que eu vou expor agora a medida provisória 950 ela foi editada como qualquer outra medida provisória sobre dois pressupostos relevância e urgência se não houver esses dois pressupostos não estivessem presentes sequer seria possível a sua edição então entre outras disposições foi prevista a possibilidade de criação da conta covid que veio a ser regulamentada por um decreto do excelentíssimo senhor presidente da república mediante proposta do ministro de milhas e energia que ambos os atores são os formuladores da política pública a agência reguladora não executa política pública as balizas que foram dadas estão muito bem postas no próprio decreto que não pode ser analisado em tiras de forma isolada pegar um inciso e lê-lo de forma isolada seja do contexto histórico que estamos vivendo seja do teor das outras disposições então o inciso sexto do artigo primeiro não pode ser lido fora desse contexto o propósito da conta covid é sanar um problema financeiro que está havendo nesse momento e que se estimou que cessaria em 30 de junho essas eram as estimativas iniciais e Deus queira que os efeitos da pandemia desapareçam de julho em diante ou pelo menos deixem de continuar de julho em diante então a solução que foi dada para os processos tarifários ela é limitada no tempo o inciso quarto fala do artigo primeiro fala textualmente que em relação ao processo tarifário a postergação é até 30 de junho de 2020 daqueles homologados até essa mesma data então se interpretar o inciso sexto que trata de parcela B para dar tratamento a processos tarifários que vão ocorrer ainda em dezembro deste ano não tem respaldo no decreto essa foi a visão que nós externamos para a doutora Elisa e eu entendo que não não há não há maiores controvérsias quanto o assunto nós discutimos isso num grupo maior da procuradoria da Anel interagimos também com diversas áreas de sexta-feira de manhã até hoje e não consigo ver outra interpretação interpretar o inciso sexto de outra forma é entender que o presidente da república deu um cheque em branco o anel para preenchê-lo aumentando o tamanho da conta covid o que não podemos admitir de acordo com as nossas competências legais então essa é a visão sobre esse tema que me parece que tem sido tão polêmico não devemos dar tratamento à questão das RTEs seja das designadas seja das demais das demais se for comprovado tudo ao seu tempo o que se nota é é natural é compreensível é uma certa apreensão de agentes econômicos querendo pendurar num diploma um reconhecimento de caso fortuito de força maior e que isso vai ser resolvido a anel não dará isso por discurso a anel dará isso com base em elementos técnicos então não é um reconhecimento de um parecer jurídico é um conjugado de palavras que vai dar o conforto que o empresariado e o investidor precisa serão os elementos técnicos então tudo a seu tempo o anel o diretor-geral tem repetido exaustivamente é a casa da técnica e não tem se desviado dos elementos que lhe são da análise dos elementos que lhe são apresentados então acredito que eu terminei por abordar todos os pontos na minha visão e na visão da minha equipe não só minha não estou falando de visão pessoal de Luiz Eduardo procurador-chefe estou falando na minha visão e na visão da minha equipe está além do decreto dar esse tratamento para a conta Covid para tratar de RTS qualquer ela que seja bom eu compreendi acho que o procurador ele já tinha abordado esses aspectos e eu queria entender um pouco melhor o que o diretor Sandoval colocou também em relação ao fato de não usar a rubrica de postergação e sim usar uma parte da parcela B para fazer frente a esses diferimentos por assim dizer no caso das RTS dessas empresas não mais designadas dessas empresas licitadas e você conseguiu fazer diretor Sandoval alguma avaliação de alocação de custos se existiria algum benefício para o consumidor na na evolução aí dessas análises trazidas hoje aqui no colegiado sim diretor Elisa obrigado obrigado ao senhor procurador pela sua manifestação sua contribuição eu queria apenas só antes de pontuar cada um dos pontos que foram trazidos na fala do diretor Júlio ele avaliou eventualmente que seria meritório mas que talvez a gente não pudesse limitar a pena para as empresas que são objeto da análise aqui a questão que a gente coloca ela é explicitamente técnica porque o crescimento da QRR e a remuneração de capital próprio ela só ocorre por ocasião das RTS então não seria por este racional possível ampliar para as demais empresas somente aquelas que passariam por RTS esse foi o que foi informado aqui por nossa assessoria um outro ponto também é que nos reajustes exatamente explicando porque não daria para colocar as outras é porque nos reajustes a parcela B ela recebe apenas uma atualização IPCA menos fator X então não há a sua ampliação que é o que há na revisão tarifária extraordinária um outro ponto é que para todas as outras empresas que são elencadas no decreto é possível antecipar a parcela B a declaração a autorização presidencial ela já existe de antecipação da parcela B então o diferencial das designadas é exatamente poder antecipar o crescimento da QRR e a remuneração do capital próprio um outro ponto que foi trazido pelo procurador com relação a limitação do lapso temporal até junho de novo nós não estamos tratando aqui de fóspergação e de ferimentos não é o caso esses dois casos estão limitados no tempo e aí a gente tem que lembrar que a utilização de todos os itens que terão impacto nos processos tarifários até dezembro CVA sobrecontratação neutralidade por que a parcela B não pode e acho que esse é o ponto que eu colocaria aí com relação a fala do procurador e complementando quando ele falou da questão do cheque em branco o cheque em branco não existe ou formulador de política pública ele foi congruente ao colocar o limite do cheque QRR mais capital próprio mais remuneração do capital próprio ou seja nós não estaríamos extrapolando os limites os ditames do decreto ou seja estamos utilizando a mesma baliza para todas as empresas e com relação a solicitação da diretora Elisa nós fizemos um levantamento junto com a SGT e esse valor aproximado de 700 milhões ele teria um impacto de reduzir até 10% da redução tarifária nesses estados então apenas a gente lembrando os reajustes são entre 17% e 23% sem considerar os efeitos da conta Covid quando a conta Covid for processada eles ficarão ainda acima de 10% percentuais e assim desnecessário afirmar que são estados que têm uma dificuldade as concessões que lá foram instauradas elas têm tudo uma dificuldade precisam fazer investimentos ou seja cada vez mais a parcela B vai se ampliar vai pressionar mais ainda as tarifas e aqui eu entendo que o formulador de política pública ele deu ditames bem delimitados no decreto e nós não estamos a ultrapassar nenhum desses ditames e aí por mais ainda nós estamos colocando para discussão é possível que tudo que todos esses argumentos aqui acabem nós acabemos sendo convencidos do contrário mas nós não poderíamos deixar perder essa possibilidade de discutir esse assunto no rico ambiente de uma consulta pública eu acho que eu encerraria a minha fala nesse sentido de que é um momento importante da gente discutir isso e porque se pode ser antecipado uma CVA de dezembro veja nós estamos antecipando um recurso que a empresa ia receber em dezembro porque eu não posso antecipar a parcela B se ambas tem impacto tem impacto nos processos tarifários acho que são essas as minhas colocações doutor Sandoval só tirar uma dúvida só um pouquinho doutor porque é exatamente nesse ponto que o doutor Sandoval falou então só para esclarecer aqui então o racional seria em lugar de fazer aquela postergação de reajuste antecipação da parcela B que ele já receberia e a inclusão desse valor no empréstimo agora em lugar de o consumidor pagar a partir da data lá da RTE aí nesse sentido o que teríamos então era que aumentar um pouco o valor total do empréstimo ou tirar das demais empresas nós nas discussões sobre o teto do empréstimo e aí acho que os diretores vão lembrar nós tínhamos uma discussão bastante relevante se os itens que foram incluídos no decreto além da CVA estariam dentro do teto ou extra o teto e aí o entendimento nosso foi de escolha nós escolhemos que esses itens ficariam fora do valor do empréstimo nós que eu digo proposta da diretora mas ela há de se lembrar que havia esse dois caminhos a seguir então nós seguimos esse esse valor que se acrescenta de 700 milhões ele não retiraria das demais ele seria incluído e apenas lembrando que nós ainda temos o valor máximo do empréstimo que poderia ser alcançado é da ordem de 17 bilhões esse valor de 700 milhões considerando que por exemplo os consumidores do grupo A passam uso de todos os recursos e os postegações e os diferimentos eles já são cravados o valor nós teríamos um aumento desse empréstimo para algo em torno de 16.3 bilhões então a gente teria a gente teria na consulta pública um potencial aumento de 0.7 bi associado a uma eventual antecipação de parcela B para aqueles que tiverem revisão e sem afetação aos demais consumidores ou as demais concessionárias exatamente tem razoabilidade em que pese aí o que eu acho que que é importante dizer é que isso seria para discussão porque tem realmente que ser feita a avaliação jurídica com maior pormenor aí pela procuradoria então de todo modo como não tem como se fazer essa avaliação agora eu acho que tem razoabilidade em pelo menos colocar em discussão isso até que a procuradoria puder fazer lá a sua avaliação nesses longos uma semana de consulta pública deixa eu fazer uma ponderação perfeito doutor Júlio só fazer uma ponderação rapidinho Efraim na linha do que o diretor Efraim colocou a gente está vendo que o tema de fato é polêmico tem precisa ser melhor aprofundado mas como o diretor Efraim colocou como vai para a audiência pública eu acho que a gente não pode prescindir dessa fase de continuar debatendo e buscando elucidar a questão é importante a gente prosseguir com esse debate só fazer uma consideração aqui e aí eu vou eu estou aqui no meu bloco de notas também então eu vou aqui começar pela fala do Júlio com relação ao ponto que a gente coloca da questão econômica que se não houvesse o pedido da RTE para a gente seguir a normalidade ficaria a priori ad eterno para o consumidor na verdade a gente tem regramento próprio nas revisões e nas nossas nos nossos reajustes isso aí na nossa fala com a SGT a gente já teria a captura disso aí do ambiente de normalidade o que é o mesmo que trata com a questão da sobrecontratação no primeiro momento vai cair tudo dentro do consumidor exposto análise é que vai ser feito o aproveitamento de quem vai pagar isso ou não então já há tratamento dentro do nosso regramento para isso daí em relação ao momento de ser devolvido ou o momento adequado de alocar o custo em cada um então nós não teríamos problema com relação a isso e aí eu vou pegar um gancho aqui da fala do procurador com relação ao ponto do econômico que eu estou colocando para os senhores associando a fala do procurador a análise ela tem que ser feita de tal forma com uma amplitude de olhar o que o regramento traz na 950 e o que o regramento traz no decreto e o que a gente observa a gente observa que o decreto ele trata de efeitos relacionados à pandemia reequilíbrio econômico financeiro a gente vai saber e a gente só vai entender se realmente houve exposto lá na frente por isso há a questão de você dizer o seguinte há tratamento adequado lá na frente para isso por essa razão olhando e pegando o gancho da fala do procurador a análise da questão econômica ela já está bem endereçada e aí doutora Elisa quando a senhora coloca na questão de que o decreto não deixa claro se a legislação é vigente ou não a gente e por mais por uma técnica de 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 redação legislativa quando a gente traz a questão do artigo 6º em que a gente diz com clareza que na forma do respectivo contrato de concessão ou permissão e da legislação aplicável é a legislação vigente a gente não pode imaginar que vai vir outra legislação para isso aqui entendeu e é o contrato vigente o contrato vigente é visto as regras e a luz do regramento da ANEL então por essa razão eu sustento a tese da questão do econômico no questão na questão do ponto até porque é o que esse processo ele está endereçado para regulamentar a conta covid nos aspectos do decreto né então esse processo ele tem um único condão e até foi direcionado esse processo da seguinte forma ele tem o condão de que de regulamentar a conta covid a luz do decreto não analisar o reequilíbrio econômico financeiro das empresas à luz do decreto né então esse é um ponto que a gente tem que circundar para a gente poder ter aí uma clareza e avançar no sentido de acreditar que o nosso regulamento ele está muito bem posto e que ele é suficiente naturalmente a verificar se questão de queda de receita ela é ou não afeta a questão do reequilíbrio econômico financeiro isso aí naturalmente se lá na frente a gente enxergar que o provete ele não trata isso a gente vai ter que abrir uma regulamentação para isso aí sim será o fórum adequado a meu ver agora tem um ponto que agora já encerrando esses dois essas duas colocações tem um ponto em relação a fala do procurador com relação a RTE e que a meu ver o doutor Sandoval foi ao ponto se a gente partir da premissa de isolar o efeito agora dos três meses a gente retiraria quase todos os itens da conta covid porque todos esses itens da conta covid estão indo a dezembro então o raciocínio é nós tínhamos um efeito financeiro provocado por uma questão de redução de carga e nós tínhamos um efeito financeiro provocado pela inadimplência em que ao enxergar ativos regulatórios nós possibilitamos o adiantamento desses ativos regulatórios portanto a questão da parcela B ela naturalmente ela é um ativo regulatório que entra em 2020 os que não entraram em 2020 verdadeiramente mas aí aqui eu vou chamar atenção para a liturgia do processo que a ideia não é abrir o não não é abrir o não a ideia é abrir para o diálogo a ideia é se há um espírito de que há uma possível interpretação e que há uma sistemática de compreender a questão da parcela B sobre o ponto de vista de que na CVA há vários outros componentes vejamos lá tem risco hidrológico lá tem várias outras coberturas tarifárias que já estão contempladas posteriormente ao inciso que fala da postergação e de ferimento que trava trata e trava 30 de junho então sobre uma visão mais holística e aí enxergando com um olhar muito mais aberto a 950 e o decreto eu enxergo que tem plausibilidade jurídica de a gente inserir isso na proposta não quer dizer que o fechamento possa contemplar e já também estamos dando o sim não o que não há é fechamento nesse momento o que há agora é um entendimento de discussão e conforme bem colocado estamos tratando de várias parcelas de vários ativos regulatórios que permeiam o ano de 2020 alguns vão até permear uma sequência um pouco maior por uma questão a depender da CVA de cada distribuidora vai apresentar uma CVA em constituição e outra CVA em amortização então é um ponto que dá uma clareza com o olhar um pouco mais dando um olhar mais holístico tanto para o que traz a 950 quanto que traz o decreto para as questões técnicas atinentes ao processo tarifário e não é difícil e não é devemos lembrar que uma conversa com a SGT a própria SGT já também tinha esse entendimento que haveria possibilidade de contemplar essas questões da parcela B e agora aqui eu trago uma fala do Júlio muito importante e que a meu ver vai ter contribuições que é do nível geral veja bem que nós temos claro com as suas atipicidades nós temos cenário de uma empresa tipo a CEA que está com previsão de ter reajuste acima de 20% nesse ano o que não quer dizer que a CEA venha de uma questão de privatização ela tem as atipicidades dela o porquê que está dando acima de 20% mas aí na fala do Júlio ele está correto essa solução não abrangeria a CEA mas eu acho que a gente vai acabar recebendo contribuição doutor Júlio mais abrangente e talvez a gente acabe conseguindo dar um tratamento adequado ao que a 950 trouxe ao que o decreto trouxe e eu acredito doutor Elisa com toda a sua experiência que eu falo que eu vim de D mas a doutora Elisa também tem um pezinho lá na CELG quando passou por lá com a experiência de academia com a experiência de formuladora de política pública e de distribuidora com certeza ela vai conseguir arredondar essa proposta de tal forma que contemple de forma adequada e justa para com os consumidores e para os agentes do setor elétrico o melhor caminho a ser seguido e adotado pela agência certo Efraim então eu vou aqui fazer uma proposta eu acredito que entendo os pontos do Efraim apesar de discordar em relação ao econômico eu acho que é o pró-rete que se submete a lei e ao contrato eu não acredito que o regulamento possa restringir um direito de contrato em relação ao econômico e entendo sim que a conta Covid a conta Covid é o artigo primeiro do decreto o artigo o decreto tem nove artigos e o artigo mais de nove artigos são onze artigos mas o artigo décimo dispõe que a gente tem que regular todo o decreto não apenas o artigo primeiro que trata da conta então portanto eu continuo com o entendimento de que o decreto diz que temos sim que regulamentar o aspecto o artigo sexto no caso dos critérios para o econômico e é claro lá na frente se a gente identificar que determinada empresa não faz de usar uma RTE ela não terá aqui a gente quer criar critérios que sejam possíveis de uma avaliação estruturada sem ser causoística no caso a caso ali do pedido de RTE para que a gente tenha decisões mais isonômicas quando isso acontecer então minha proposta de encaminhamento aqui é manter o item 2 no dispositivo e sim sugerir e determinar que as áreas SRM SGT e SFF comecem a avaliar esses critérios e também entendo que é possível sim a gente avaliar considerando tudo que foi falado aqui esses aspectos das RTEs dessas empresas e eventualmente como é que a gente poderia adequar a parcela B se entrariam como ela comporia os limites e todos os aspectos jurídicos durante esse período de consulta pública concordando com os diretores em especial o Sandoval e o Efraim que mencionaram muito a questão do diálogo eu não vejo prejuízo em analisar e claro como toda consulta pública se tivermos argumentos seguimos se não tivermos argumentos recuamos então a gente não precisa prescindir o debate antes mesmo que ele ocorra então não vejo prejuízo posso fazer adequação no meu voto para contemplar a sugestão do diretor Sandoval para que se discuta o caso das RTEs está mudo André perfeito após um longo debate acho que já temos condições de encaminhar aqui a matéria para a votação a gente está acatando para a audiência pública a proposição do diretor Sandoval que trouxe números estaria algo da ordem de 700 milhões não é isso Sandoval? nós teríamos algo em torno de 15.4 mais 0.7 algo em torno de 16 bi e 100 que está sendo submetido a audiência pública bom então esperamos senhores diretores em breve voltar aqui nesse ambiente colegiado para aprovar o desenho final da regulamentação e dar esse sinal de esperança para os mais de 80 milhões de consumidores de energia elétrica brasileiro e que esse exemplo de diálogo que permeou a estruturação da conta para o vídeo e que agora foi também ratificado pela diretora relatora doutora Alisa ao recepcionar essa proposta em prol ficou muito claro de se estender esse diálogo que esse diálogo ele se estenda também para os outros setores da economia brasileira e vamos recuperar a economia vamos recuperar os empregos e sobretudo recuperar a esperança da nossa população vamos em frente porque o Brasil é muito maior que essa crise e estamos tendo a chance do setor elétrico também sair dessa crise de maneira muito mais sólida e robusta com toda essa questão de ineficiência existente endereçada sua solução bom sumir parabenizar todos mais uma vez aqui o colegiado pelo intenso profundo debate que promoveu então encaminhar a matéria a votação doutor Júlio eu acompanho o voto da diretora relatora com as alterações que o doutor Sandoval indicou referente a RTS as RTS senhores diretores eu agora aqui por último com mensagem do doutor Júlio citando aqui o artigo 7 do decreto vou acompanhar o voto da diretora relatória também com relação ao ponto econômico e com relação às RTS também acompanho a inclusão que a doutora Elisa já acatou portanto já consta no voto da doutora Elisa com relação à inclusão para se discutir a possibilidade de entrada das RTS aí dos processos de 2020 no bojo da regulamentação eu também acompanho a proposta de voto da diretora Elisa com as alterações já entabuladas por ela incorporadas de nossa larga eu também acompanho o voto da diretora relatora e proclamo que a diretoria da ANEL decidiu instaurar consulta pública na modalidade de intercâmbio documental com duração de 5 dias no período de 27 de maio a 1º de junho de 2020 com vistas a colher subsídios e informações adicionais com o objetivo de aprimorar a proposta de resolução normativa que normatiza o decreto 10.350 de 2020 para os aspectos financeiros que o estado de calamidade pública e da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente da pandemia do covid-19 tem causado nas concessões e permissões de distribuição de energia elétrica e os dados da audiência pública incorporando todos os elementos aqui que sobressaiu do debate e determinar também a SGT que com colaboração da SRM e da SFF avalie os impactos da pandemia do covid-19 no equilíbrio econômico e financeiro dos contratos de concessão e permissão de distribuição de energia elétrica a fim de subsidiar a segunda fase da consulta pública ser oportunamente instaurado Diretor André só uma observação no item 2 acredito que a SRM quem tenha que capitanear com colaboração da SGT eu vou inverter isso aí para o final pode ser? Perfeito então a SRM que coordena com a participação da SFF e da SGT perfeito é bem observado a área de regra que coordena a SGT operacional como a SFF muito bem observado então feito aqui o ajuste então está proclamado o resultado só mais uma vez para avisar a diretoria pelo resultado que alcançamos por unanimidade desse extenso trabalho e bom suspender aqui a reunião para o almoço pelo menos agora julgado doutora Elisa não vamos ficar mais um dia sem almoço retomamos 14h30 ou 15h alguma observação pode ser 15h 15h melhor então retomamos às 15h a segunda parte da 18ª reunião pública ordinária da diretoria bom almoço a todos 15h estaremos de volta obrigado a todos Picfern em